Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que amam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Que episódio, hein? Episódio longo de duração, mas, olha, eu adorei. A gente falou das engrenagens da economia global. É justamente discutindo o sistema que faz esse mundo girar, como é que ele funciona. O Urge deu outra aula, a terceira aula dele aqui no podcast. Então, se você quer saber como é que funciona o ciclo econômico, as taxas de juros, como é que funciona o mercado americano e o brasileiro em relação a ele, ouça esse episódio. A gente fala também de Bitcoin, fala de dólar, fala das perspectivas da economia. Então, tudo isso e muito mais, é só acompanhar. Exatamente. Fernando Urge, para quem não conhece, é pouco provável que alguém não conheça. Mas, para quem não conhece, ele é Head de Educação na Liberta Investimentos, formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em Economia da Escola Austríaca pela Universidade Juan Carlos, Madrid, Espanha, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais, youtuber com um canal de mais de 500 mil inscritos, também autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. O cara é um fenômeno de produção de conteúdo. Sigam o Urge em todas as redes sociais também, não deixem de seguir ele. O canal dele é muito bom, o cara é uma fera. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do programa, que a gente é uma empresa, né? E a gente tem a nossa própria contabilidade, que é a nossa parceira, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e ajuda a descomplicar a sua vida perante o Estado. Então, se você é uma empresa aí ou quer abrir a sua empresa, procura a DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no contato arroba DBI Contabilidade para ganhar uma promoção de 4 meses de isenção de honorários, caso você seja ouvinte do Tapa, mais abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. Você quer fazer mais do que abrir uma empresa, quer participar de uma comunidade de valores sólidos? Entre para a nossa comunidade do Tapa da Mãe Visível, entre no nosso site, tapadamãevisível.com.br barra comunidade, lá vai ter o linkzinho para fazer a sua contribuição e receber um convite para participar do nosso Discord. É lá que a gente passa a semana conversando com os nossos apoiadores, pessoas com valores pró-liberdade e que estão aprendendo pró-liberdade com o passar do tempo. Tem todos os assuntos que você pode imaginar lá dentro, pessoas se aglutinam em assuntos comuns, pessoas que falam de TI, pessoas que falam de economia, política, falam de um monte de coisa e discutem tese de investimento e tem um monte de coisa lá, né, Fux? É isso aí, o Júlio abre até a carteira de investimentos dele lá quando você está dando a busca dele contra a inflação, né, Júlio? Exatamente, é difícil ganhar dela, tá? Estou ali na peleiazinha ali. Mas as teses de investimento são muito boas que o pessoal discute lá. Também tem o pessoal, quando tem publicação de balanço, o pessoal começa a discutir balanço, é muito legal. Isso só sobre economia, né? Tem vários outros assuntos sobre política, sobre o cidadão sem cabelo lá, que o pessoal seguido fica botando, nas peripécias que ele fica aprontando. Então, tem muita coisa que a gente discute lá. Acaba sendo uma curadoria, né, Fux? O pessoal, se você fica sobrecarregado com aquele Instagram e Twitter cheio de coisa, ali no nosso Discord, você acaba vendo o que importa ali. E o que importa, inclusive, para dar risada. É isso aí, a gente dá muita risada com o mundo palhaço que a gente vê e também com as coisas legais da vida. Então, entre lá você também. E eu acho que é isso, né, Júlio? Vamos para o episódio. Bora lá. Muito bem. Fernando, muito obrigado por nos recepcionar mais uma vez aqui o Tapa no estúdio de vocês. Vamos começar, então, essa nossa terceira entrevista. Vamos começar falando sobre ciclos econômicos, por favor. O que são ciclos econômicos? Boa. Então, vou começar com a parte não tão polêmica. Achei que fosse já de cara em política, alguma coisa assim, mas vamos lá. Ciclos econômicos são flutuações recorrentes que acontecem na economia de duração irregular e que acontecem há séculos. Existem causas específicas, mas a verdade é que a economia anda em ciclo, seja economia brasileira, economia americana, europeia. E dentro das fases do ciclo econômico, a gente pode separar em quatro grandes fases. A fase da expansão, aí o ponto de virada, que é quando chega no pico de atividade, quando aparece a crise, que é a segunda fase, seria uma fase de transição. A terceira fase de contração econômica ou recessão. E a quarta fase, que é a fase também de transição, que é o ponto de virada onde a economia volta a se recuperar e entra uma nova fase de expansão. Então, assim, de forma bem resumida, esse é o ciclo econômico. Mas você falou que ele acontece há muito tempo. Tem uma ideia de quando é que começaram os ciclos econômicos? Pois, digamos, nos primórdios, no início da ciência econômica, ou das primeiras inquietações intelectuais que buscavam entender por que a economia andava em ciclos, era muito mais ligado a questões climáticas, safras, agrícolas. E à medida que a economia foi se desenvolvendo e se sofisticando, especialmente depois do século XVIII e ainda mais com a Revolução Industrial, os teóricos, a gente poderia dizer que um dos principais, ou dos que foram os pioneiros em entender a mecânica do ciclo e até surfar o ciclo, foi o Richard Cantillon. Isso na década de 1730, que é o seu tratado, antes de Adam Smith. E que ele descreveu muito bem todos os fenômenos por trás do ciclo econômico. Mas eu diria que a partir do século XVIII e XIX, que os teóricos se aprofundaram em entender as causas, por que acontecem, o que está por trás. E aí, realmente, no século XX, com Mises e com Hayek, que os teóricos econômicos aprofundaram ainda mais nas explicações de por que eles acontecem e o que os governos fazem para influenciar, para mitigar, para impedir e quais são os efeitos reais também na economia. Muito bem. Tu falou dos governos e os ciclos econômicos. Então, haviam ciclos econômicos antes dos governos serem intervencionistas. Era uma questão relacionada à produtividade da economia, então? Bom, esse é um grande debate. Quando se fala de teoria do ciclo econômico, não é algo consensual. Todas as escolas de pensamento econômico concordam e convergem. Não, exatamente essa é a causa e é por isso que ele acontece. Até mesmo dentro da escola austríaca de economia, há essa divergência. E eu, depois de estudar bastante, desde que eu fiz o meu mestrado em 2009 e 2010, eu sou daquela escola de pensamento, da vertente dentro da escola austríaca, que entende que os ciclos econômicos fazem parte natural da economia, tem a ver com os ciclos de liquidez e de financiamento pelo sistema bancário, que a gente pode chamar de a deterioração da liquidez. Então, tem a ver com alavancagem, financiamento, tomada de crédito. E isso não necessariamente pressupõe a existência de um banco central. Então, os ciclos podem e ocorreram mesmo sem um banco central, que está ali manipulando taxa de juros e tentando orquestrar toda a expansão creditícia pelo sistema bancário. Então, os ciclos, na minha avaliação, sim, ocorrem mesmo sem um banco central. Agora, aí que entra a parte importante, que aí eu concordo com praticamente todos os economistas da escola austríaca. A existência de um banco central manipulando variáveis importantes, como juros, como crédito, acaba potencializando os efeitos do ciclo ou intensificando o ciclo econômico, seja em intensidade, seja em longevidade, evitando que a crise chegue. Sempre, quando está próximo da economia, está desaquecendo, reduz juros para estimular um pouco mais, fazer ela andar um pouquinho mais. Então, sim, os bancos centrais têm este poder de influenciar o ciclo. E talvez depois, na fase da recessão, que é a fase, normalmente, tida como a fase mais negativa, porque os efeitos, ou melhor, os erros empresariais que foram produzidos durante a fase da expansão, é que eles são revelados. E a fase do saneamento, do expurgo dos excessos, é uma fase de limpeza do sistema. Desalavancagem, onde as empresas precisam sanear os seus balanços, famílias também. Mas é nessa fase que também o Banco Central e governos querem impedir, tentar logo reaquecer a economia, ou injetando mais liquidez, fomentando crédito. Então, claro que bancos centrais e governos influenciam, e muito, especialmente no século XX, ou na metade do século XX até agora. Os ciclos econômicos têm algo a ver com a psicologia humana? Sem dúvida. Sem dúvida, porque as coisas se retroalimentam. É bacana, a gente tem um, até fazendo um jabá, do nosso curso Ciclos de Mercado, que é justamente toda a base sobre ciclos econômicos, do ponto de vista teórico da economia, como isso impacta as variáveis econômicas, atividade produtiva, os ativos, como o investidor e o empresário devem se posicionar. É isso que a gente ensina no ciclo de mercado. A gente também mostra como funciona a psicologia. Inclusive, a gente tem um gráfico bem bacana que mostra as quatro fases e como vai funcionando a psicologia do indivíduo, do cidadão, durante o ciclo econômico. Especialmente no início da fase de expansão e mais para o final, é aquele momento em que a população está muito alegre. Ou seja, quando o crédito está fluindo, tudo dá certo, o investimento nada dá errado, o cara constrói uma fábrica, abre uma loja, as vendas acontecem, não precisa demitir, pelo contrário, contrata mais funcionários, amplia a capacidade produtiva, investe na bolsa, as ações sobem. É a fase da alegria. É a melhor fase que realmente tudo vai bem. Parece que nada está dando errado. Quando é justamente o oposto, porque é nesse momento que os erros estão sendo cometidos. Está se investindo demais no setor de aço, ou está se alavancando demais o setor de bens de consumo. Enfim, é nesse momento, nessa fase inicial, que os erros estão sendo produzidos, que os excessos estão acontecendo, e depois que vem a limpeza disso tudo. Mas a psicologia também, ela é, claramente, as marcas da psicologia estão lá. A gente vê as capas de revista. Eu lembro que foi a da grande expansão brasileira após crise financeira 2008, em que tínhamos capas da Isto É e outras revistas semanais ou mensais, mostrando como o brasileiro nunca esteve tão feliz consumindo tanto. E, claro, as torneiras do crédito estavam abertas, todo mundo podia consumir, se endividando, que depois vinha a hora de pagar a fatura. Mas no momento em que o consumo está acontecendo, o crédito flui, as vendas acontecem, o desemprego cai, a produção sobe, tudo está bem. E depois, quando vem a fase seguinte, aí a psicologia é o inverso. Aí tudo parece que dá errado, o pessoal fica mais pessimista, acontecem demissões, e parece que o mundo vai acabar e não tem mais saída. Então, sim, é bacana ver como a psicologia funciona ao longo do ciclo econômico. Não dá para a gente mensurar. Primeiramente, agradecer por me receber online hoje, porque a outra vez eu estava aí contigo e hoje eu não pude estar, mas valeu. Sobre o papo do ciclo de mercado, esse ciclo a gente não consegue descrever, não existe uma tabelinha muito clara, existe interpretações de alguns economistas para dizer em que momento estamos. Dá para dizer em que momento o mundo está, em que momento o Brasil está, em que momento talvez o Rio Grande do Sul esteja especificamente. Sim. São vários ciclos, são vários num mar de informações, então não dá para a gente saber ao certo como a gente está, talvez você tenha até a tua tese, mas não sabendo ao certo em que momento do ciclo estamos, um agente específico está, como que ele se comporta frente aos ciclos, um agente econômico em si, um empresário, como é que eu, sabendo que existem os ciclos, sabendo que eu não sei aonde eu estou, como que eu me comporto frente a eles? Boa, excelente pergunta. A identificação com a precisão cirúrgica do tipo, estamos agora aqui numa escala de 1 a 10, no ponto 7,6 do ciclo econômico, isso a gente realmente não tem, mas por meio dos indicadores econômicos, e há uma infinidade deles, nós podemos nos aproximar dessa resposta, no sentido, a economia está crescendo, estamos na fase de expansão, ou estamos mais próximo do fim, já chegando no esgotamento dessa expansão, ou o contrário, a economia está claramente num período recessivo, então a gente consegue boas aproximações, que não deixam nem empresário, nem investidor completamente perdido, e refém do que vai acontecer, não sei o que acontece, então eu sou vítima do sistema, não é essa situação, é possível realmente tirar o pulso da economia, por meio da leitura dos indicadores, e quais deles? Há uma série, tem indicadores reais, por exemplo, de produção, de vendas físicas, temos indicadores monetários, de créditos, agregados monetários, crédito bancário, os próprios preços da economia, taxas de juros, preços de fretes, preços de commodities, preço de petróleo, spreads de juros, então o diferencial de juros, do tesouro, da dívida pública, que é a mais segura, em tese, versus dívida corporativa, especulativa, grau de investimento, o que mais? A famosa inversão da curva de juros, que é, quando a gente plota num gráfico, a taxa de juros pelos diferentes vencimentos, o que os economistas chamam dos diferentes vértices, então taxa de juros da dívida que vence em um mês, três meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez, trinta anos, isso forma uma curva de juros. Essa curva de juros... Quem quer procurar na internet é a ETTJ, bota a ETTJ que acha... Estrutura a termo dos juros, que é um termo até mais difícil o pessoal entender, mas é a mesma coisa, a curva de juros, a estrutura a termo de juros é a mesma coisa. A própria inclinação da curva de juros, tem momentos em que ela vai alterando ao longo do ciclo econômico, por exemplo, no início da fase expansão, a curva costuma estar bem inclinada, os vencimentos mais curtos são menores, a taxa é menor do que o vencimento mais longo, e esse é o momento também que os bancos começam a emprestar mais, até pela própria arbitragem, juros curtos mais baixos, juros longos mais elevados. Quando o ciclo chega perto do seu esgotamento, a curva começa a aplanar, até inverter os vencimentos mais curtos, maiores que os vencimentos mais longos. Esse é precisamente o momento que hoje nós estamos, quando a gente olha Estados Unidos, um pouco Europa, mais ou menos, mas principalmente a curva em dólares, hoje está invertida. E está invertida no maior nível que não se via desde 1981. Isso significa que uma recessão está cada vez mais próxima. Ah, é garantido, com certeza absoluta, que a recessão vai chegar? Não, mas olhando por diversos indicadores, não apenas pela curva de juros, olhando o histórico, como eles se comportaram em várias recessões, há uma boa probabilidade de que uma recessão está mais próxima do que o contrário, falando dos Estados Unidos. Então, por meio dessa leitura, interpretação dos indicadores, a gente consegue tatear muito bem para que lado a economia está indo ou em que fase nós estamos. Mas, novamente, não é uma ciência exata que a gente consegue dizer não, a partir de abril de 2023 entraremos em recessão. E só para complementar o final, sobre a própria definição de recessão, porque muitos economistas utilizam uma convenção que acabou sendo adotada e é muito usada, de que recessão técnica seriam dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Ah, o PIB registrou queda de menos 0,1 e no trimestre seguinte menos 0,2. Ah, recessão técnica, pronto. Sim que é uma convenção muito usada, mas mesmo os institutos ou os órgãos que são responsáveis por datar a cronologia do ciclo econômico não usam apenas esse critério. Até eles ignoram esse critério, eles usam outras variáveis como juros, como produção, como vendas, como emprego e outros critérios, até alguns que não são revelados, para definir... Ah, não, a economia agora entrou numa recessão. Portanto, a definição científica que estamos ou não numa recessão ela é sempre a posteriori. Então, por exemplo, a economia brasileira entrou em recessão em março de 2014, mas a determinação exata, se entramos na recessão, ela foi acontecer meses depois. No Brasil, o órgão que se auto-intitulou como responsável por datar os ciclos é um comitê que está vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV, chamado CODACI, Comitê de Datação de Ciclos Econômicos. Que tem vários membros, o Alfonso Pastore é um deles, e lá fora é o National Bureau of Economic Research, o NBER, o órgão que data os ciclos econômicos desde 1854, no caso dos Estados Unidos. É, e aqui nos Estados Unidos tem o fenômeno desses dois trimestres consecutivos, mas não ocorreu o desemprego, que é onde tem se argumentado muito. O desemprego geralmente ocorre dentro de uma recessão, então são vários outros números que têm que ser considerados. Eu acho que o desemprego é um drive muito forte. Mas sobre o Brasil, você deu muita importância sobre a taxa de juros. Vai lá. Deixa eu falar importante, você falou do desemprego, até porque esse é um indicador importantíssimo, mas ele é muitas vezes mal interpretado, porque dentro da ciência dos ciclos econômicos, você tem indicadores antecedentes, coincidentes e atrasados. Os antecedentes são aqueles que já mostram alguma mudança de direção, ou são impactados, antes do restante da economia. Então, eles são uma sinalização importante de para onde pode ir a economia. Quando a gente fala de ciclo e de indicador, é importante não um único indicador, mas um conjunto de indicadores, por algum tempo, para verificar a relevância daquele sinal. Se apenas vendas, mas desemprego não, e produção não, calma, vamos acompanhar o restante dos indicadores. E também confirmação de tendência. Um mês caiu, mas no outro subiu, então não dá para dizer ainda para onde está indo. É preciso também esperar e acompanhar ao longo do tempo. O desemprego é um indicador atrasado, porque ele só apresenta uma deterioração ou uma melhora depois que o ciclo já virou. Depois que já iniciou a recessão, é que realmente a gente vê o desemprego aumentar. Então, muita gente diz, por exemplo, quando estávamos em 2019, que a taxa de desemprego também estava no nível recorde mais baixo em 50 anos nos Estados Unidos, o pessoal apontava para a taxa de desemprego e dizia, ó, como é que vai chegar uma recessão se o desemprego está nas mínimas? Quando é justamente o oposto. Esse é um sinal de que está próximo de um fim de ciclo econômico. E naquele momento, agosto, setembro de 2019, a curva de juros também inverteu. Claro, teve a pandemia, mas já tinha alguns sinais de que um fim de ciclo estava chegando. Agora, desculpa, segue com a pergunta. Não, não, ótimo. Tu deu muita ênfase para a taxa de juros e a inversão dela, falou muito dos Estados Unidos. A do Brasil está meio que flat, né? As taxas de juros de curto prazo estão muito semelhantes com as de longo prazo, né? Pois é, o Brasil é um case ruim para a gente analisar ciclo econômico até pelo nosso histórico de estabilidade macro relativamente curto. Nossa estabilidade data desde o plano real. São 27 anos, 28 anos vai ser agora. Não, foi julho de 94, sim, 29 anos vai ser. 29 anos vai ser esse ano. Junho de 2023. Ou seja, quase 30 anos. Quando a gente observa os dados macro nos Estados Unidos, a gente tem pelo menos 100 anos de série histórica, de estabilidade, que a gente consegue analisar com muito mais precisão. Esse é um problema do Brasil quando a gente analisa as variáveis, especialmente de juros. O outro problema é que a nossa taxa já é muito alta. Então, a nossa curva de juros primeiro costuma estar em um patamar bem mais elevado do que os demais países. E, portanto, muitas vezes ela tem um comportamento flat, ela apresenta uma forma plana e não inclinada. Mas mesmo no Brasil a gente consegue, muitas vezes, observar a inclinação ou a inversão da curva de juros. Muito bem. Mas eu tenho várias perguntas aí dentro. A gente quer explorar a questão da taxa de juros também. Mas eu queria voltar um passo até para entender, fazer esse comparativo. Tu comentou que haviam ciclos econômicos anteriores à intervenção estatal que eles eram ligados à liquidez. O que tu quer dizer com isso? Com a liquidez? Como é que funcionava isso na prática? Quando a gente analisa, fala do ciclo econômico, a gente pode olhar o ciclo econômico tanto pela ótica da produção, pela ótica das vendas, pela ótica do comércio e das mercadorias, do trabalho, do serviço. Mas a outra ótica que a gente pode olhar também é pela ótica monetária ou pela ótica do crédito. Quando eu falo de liquidez e de deterioração da liquidez, é justamente o ato de se alavancar, o ato de tomar crédito, que significa que as famílias ou as empresas estão comprometendo a sua liquidez. Certamente não em D0, curtíssimo prazo, mas a mais médio e longo prazo, significa que uma dívida contraída hoje precisa ser paga nos próximos meses, anos, e isso compromete a minha liquidez futura. Então, quando a gente fala de liquidez, tem a ver com a expansão do crédito pelos bancos e a alavancagem das famílias e das empresas. E é o que a gente vê ao longo do ciclo também. Na fase de expansão, a alavancagem das famílias aumenta, a alavancagem das empresas aumenta, e o contrário também é verdade. Quando vem a recessão, é quando as empresas buscam e as famílias desalavancar, repagar as dívidas, poupar mais, outro motivo que as vendas caem, empresas precisam demitir, que é esse ambiente de limpeza dos excessos que foram produzidos na fase de expansão. Muito bem. Mas essa questão do endividamento das famílias é uma questão ligada às expectativas delas em relação ao próprio, à economia. Elas não estão enxergando como ciclo econômico, mas elas estão enxergando. Eu vou ganhar mais dinheiro, posso me endividar ou não. É um erro, então, das famílias sistêmico que acontece que elas no ciclo econômico no período de expansão todo mundo está sendo sinalizado em uma direção que está errada. É isso? Esse é outro debate interessante, né? Pô, se a gente já conhece o ciclo econômico, por que as pessoas seguem cometendo esses erros? E tem algumas explicações. A primeira é que quase ninguém entende o ciclo econômico de verdade. mesmo dentro da... Meio FED? Mesmo dentro da ciência econômica, não são todos economistas que estudam o ciclo econômico. Por exemplo, você pode cursar economia no Brasil uma faculdade inteira e quase não... digamos, tocar a superfície da teoria de ciclos econômicos. Quase não se fala dos indicadores. É lamentável, mas isso é uma verdade. Então, mesmo economistas não dominam a ciência de ciclos. aí quanto mais trabalhadores, mesmo empresários, eles acabam em larga medida sendo vítimas do ciclo. Para o bem e para o mal. Então, quando estamos na fase de expansão, os incentivos são para o endividamento. Até porque aí entra também a psicologia. Então, vamos imaginar um cenário um pouco mais extremo, não apenas de ciclo, mas também com alguns sintomas de bolha especulativa, como foi no caso da bolha imobiliária nos Estados Unidos na década retrasada. Quando a gente voltava lá atrás, 2004, 2005, o seu vizinho estava contraindo hipoteca, comprando imóveis, vendia no mês seguinte com lucro, comprava mais imóveis, se alavancava mais. Quando vi, o sujeito tinha quatro, cinco hipotecas, várias propriedades e ganhando muito dinheiro. Eu, olhando isso, vou fazer mais a coisa. O crédito está cada vez mais barato, não preciso comprovar renda, os famosos ninja loans, no income, no asset, no job, não precisava de emprego, nem de renda, nem de ativo nenhum, nem de garantia, e conseguia um empréstimo. Então, naquele momento, as pessoas são incentivadas a entrar na onda da bolha. E não apenas os indivíduos, famílias, pessoas físicas, mas empresas também. Seja porque o seu concorrente está ganhando mercado, também está se alavancando, está aproveitando aquela pujança, então o cara contrata mais, amplia, compra um outro concorrente, ganha mercado, ganha cada vez mais dinheiro. Então, o próprio empresário acaba sendo obrigado a entrar na dança, porque o empresário que fica de fora diz, quer saber, eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou seguir com a minha prudência, não vou me endividar, não gosto de dívida, não quero correr esse risco, sim, o pessoal aí está meio eufórico, mas eu vou ficar tranquilo na minha. Até pode dar certo, mas ele vai também perder mercado, e daqui a pouco pode vir um concorrente mais ousado e fazer um hostile takeover, uma tomada hostil de comprar o cara. Então, durante o ciclo, a fase de expansão, as pessoas são incentivadas a surfar o ciclo e a entrar na dança, acaba esse sendo o incentivo. Aí pode pensar, mas o cara não está cometendo um erro, primeiro ele não sabe que a economia não vai seguir crescendo para sempre, então ele não tem esse conhecimento, como o passado recente dos últimos meses ou dois, três anos, tudo deu certo, ele extrapola aquele passado recente, é um pouco da questão do recency buys, o viés de recência, e acha que aquilo vai durar para sempre. Então, toma mais risco, deteriora a liquidez, se alavanca, só que aquele cenário não dura para sempre. O velho ditado, aquele que os nossos pais nos contam, há bem que sempre dura e nem mal que nunca cabe. Isso vale também para o ciclo econômico, mas quando a gente está no meio do ciclo, é difícil sair daquela loucura e não estar no meio da festa dançando junto com todo mundo. A minha dúvida em relação aos ciclos anteriores, ao intervencionismo, é como é que eram conectados todas essas, enfim, essas perspectivas individuais que tu falou, ligadas ao crédito, mas o crédito, quando a gente fala de crédito, a gente fala de taxa de juros. Quando a gente fala de taxa de juros, a gente fala de uma moeda que é obrigatória no território nacional que liga umbilicalmente todo mundo ao mesmo sistema monetário e não permite que as pessoas, cada um pratica a sua taxa de juros. Enfim, tu está ligado a um mercado que a base tem o crédito estatal, sob controle do Estado, pelo menos. Então, antes disso, como é que eram conectados esses ciclos econômicos? Pois então, aí essa deterioração da liquidez, o nível de alavancagem e de intensidade do ciclo era muito mais contido. Digamos que os ciclos eram de uma duração menor e de intensidade menor também. Então, esse nível de alavancagem, de expansão do crédito que com o Banco Central acontece, na ausência dele, ele é muito mais contido. Então, os erros, eles são revelados anteriormente e o ciclo não entra num estágio de tanto desequilíbrio como acaba acontecendo num ciclo com o Banco Central manipulando os juros e incentivando cada vez o crédito. Tu está dizendo que então que os bancos centrais não estão ajudando na manutenção de um ciclo mais suave, eles estão piorando, é isso? Pois essa é o grande, digamos, elixir monetário ou o nirvana que eles buscam atingir de crescimento constante sem nunca termos uma recessão. O próprio Bernanke, o Bernanke não, o Greenspan falou sobre isso na década de 90 quando ele numa, num discurso, não lembro exatamente em que ocasião, mas ele no discurso, até usei isso numa palestra minha que está no canal também, aquele vídeo chamado A maior crise global que está por vir. E lá ele fala que os bancos centrais, eles não podem evitar a recessão, não podem evitar a demissão, não podem evitar essas correções que são necessárias. Não pode e nem deveria, palavra dele. Mas os bancos centrais podem sim suavizar o ciclo econômico. Essa é a teoria. Na prática, eles conseguem postergar um crescimento econômico à custa de um desequilíbrio cada vez maior, por isso que os assíricos defendem é quanto mais o Banco Central intervém, quanto mais políticas intervencionistas de governos em conjunto com o Banco Central, maiores se tornam esses desequilíbrios, portanto, maior será a correção no futuro. É nesse sentido que também os assíricos são muito críticos da postura das autoridades monetárias e fiscais quando está claro que o ciclo está chegando ao seu fim, porque eles não querem que isso aconteça jamais, eles querem realmente manter, eu sempre gosto da analogia do drogado porque ela se adequa muito bem, onde o sujeito está com a sua, está bebendo cada vez mais, aí chega a hora da ressaca, o cara deveria parar de beber, desliga a música, vai para casa, cura a ressaca, toma água e espera no dia seguinte vai estar um pouco melhor. O que o Banco Central faz é que, não, desliga a luz, aumenta o som e taca a bebida em todo mundo e deixa o pessoal enlouquecer. é isso que ele quer fazer, vai evitar a ressaca naquele momento? Até vai, a custa de uma ressaca muito pior ou daqui a pouco algum problema hepático grave. Onde é que está essa ressaca, Urich? Porque o Greenspan, ele saiu do Banco Central em 2000 e... 2006. 2006, então ele pegou as crises lá dos tigres asiáticos, a da Rússia, depois ele pegou a .com 2001 e a técnica dele sempre foi a mesma, toca mais para frente. e daí explodiu em 2008. Mas explodiu e não explodiu. Queira ou não, pô, eu me lembro, em 2008 eu não prestava atenção nisso, mas a perspectiva dos austríacos especialmente era que aquele negócio de 2008, aquela intervenção, a quantidade de dinheiro impresso, ia ser uma hectabombe financeira que ia implodir tudo. E na prática o que aconteceu foi que depois de 2008 a gente teve 12 anos, quase 11 anos de expansão, de crescimento econômico, um bilhão de pessoas saiu da miséria no Sudeste Asiático, isso tudo com os bancos centrais fazendo isso. Apesar dos bancos centrais. Essa, tem um livro muito bacana do Carlos Rodrigues Brown, um argentino radicado na Espanha, que se chama justamente Apesar del Gobierno, Apesar do Governo. Pois então, essa, primeiro, existe um grande debate durante a crise do que o Banco Central deveria fazer e o governo. E, eu confesso que depois que todo o problema foi gerado, simplesmente dizer, não, agora o Banco Central não pode intervir nada, governo nenhum também cruza os braços e deixa a crise acontecer e ser o mais profunda quanto tem que ser. É difícil defender essa posição. Mas, ao mesmo tempo, o que fazer ou como socorrer, eu acho que isso é bastante discutível. E a forma como eles socorreram, usando o dinheiro do contribuinte, imprimindo o dinheiro, o famoso bailout, que acho que é muito criticada, especialmente pelos austríacos, tanto é que os bancos, na minha visão, deveriam ter sido socorridos pelos próprios credores, em última instância, acionistas, credores, em última instância, os próprios depositantes, convertendo dívida em equity, retornando o banco solvente. O problema naquele momento é que havia mais dívida do que ativo para criar com aquela dívida, os bancos estavam solventes. Então, você consegue tornar os bancos solventes convertendo dívida em ação. Perdeu, emprestou para um banco que não devia, credor, paciência, agora você vai virar acionista do banco e talvez recupere ou não o que você investiu, o que você emprestou para esse banco. Esse é o famoso bail-in. Não ia quebrar tudo? Não. Não? Aí que tá. Estudos da época, até isso foi produzido num documentário chamado Fraude, explicando a grande recessão, que foi produzido por vários dos meus professores durante o mestrado, e o Juan Ramon Rayo dizia que a estimativa era que cerca de 5% a 10% dos passivos teriam que ter sido convertidos em equity, em patrimônio, em capital, dos bancos para torná-los solventes, para fazer o bail-in. Então, não era necessário tudo aquilo que foi feito. Então, primeiro, eu acho que o remédio é muito discutível, em vez de bail-out, poderia ter sido um bail-in. Acho que até hoje isso é importante, evoluíram para promover um bail-in caso venha outra recessão similar, mas hoje os bancos estão com tanta liquidez e caixa por conta do que foi feito desde então que talvez não seja nem necessário. Hoje, se vier uma recessão, eu não imagino que seria uma crise financeira como foi em 2008, não pelos bancos, porque eles estão bem capitalizados. Mas aí, o que foi feito? Eles compraram, o Banco Central, o FED, começou a comprar ativos dos bancos e deu o melhor ativo que é reserva bancária ou dinheiro eletrônico criado do nada em troca de hipotecas e de dívida pública americana, os títulos do Tesouro, os famosos Treasuries. E aí que entrou um erro de diagnóstico dos efeitos dessa política pelos próprios austríacos, porque eles diziam, como você alertava antes, que, pô, então o Banco Central vai imprimir dinheiro, vai gerar uma inflação, vai ser uma hecatombe, cataclisma econômico mundial. E não, porque da maneira que foi feita essa intervenção, esse dinheiro criado pelo FED, ele não circulava na economia, não era o cheque de estímulo que era dado para as pessoas, aquele dinheiro já em D0 está no bolso das famílias, de empresas e pode ser gasto. Era um dinheiro que ficava represado no cofre dos bancos. Essas são as reservas bancárias. Então, sim, saneava os bancos, melhorava o balanço patrimonial deles, tirava os ativos tóxicos dos bancos, imprimia muito dinheiro, mas aumentava apenas a base monetária e por meio de reservas bancárias, que é um dinheiro que fica relativamente inerte no cofre do banco e não circula na economia. Por isso que, apesar de toda essa impressão, nós não vimos a inflação de preços disparar ao longo da década passada e isso só foi acontecer depois da pandemia, porque aí tivemos não apenas essa impressão de dinheiro pelos bancos centrais, que é o famoso QE, Quantitative Easing, afrouxamento monetário, mas também os governos escrevendo literalmente cheques e enviando pelos correios para as famílias americanas. E aí, esse conjunto de fatores, as duas políticas juntas, monetária e fiscal, aí sim gerou uma enorme quantidade de dinheiro circulando na economia. Uma pausa para um rápido anúncio. Está com medo do que pode acontecer no Brasil? Nada como um plano B, correto? Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use o serviço da Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre em contato através do Instagram emigrarme emigrar.me com E de escola ou no site no descritivo do episódio tapadameiovisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Mas a expansão que... Houve uma expansão anterior a 2008, foi começar talvez ali em 2001 nos Estados Unidos pelo FED e o que eles fizeram foi uma versão mais light do que aconteceu em 2008, não foi? O que eles fizeram exatamente a partir da Cris.com em 2001? Reduzir juros. Reduzir juros. Basicamente redução de juros. Então a taxa chegou no mínimo de 1,25% já em 2002, eu acho. E o mecanismo de redução de juros deles como é que se transmite dentro da economia e para os bancos? É criando mais reservas bancárias, mas não no mesmo montante que foi feito depois. Então eles conseguem, digamos, controlar mais esse regime de criação de reservas, até entrando aqui numa tecnicidade de política monetária, o regime pré-2008 é o que eles chamavam de regime de escassez de reservas, onde o FED controla a escassez de reservas para manter a taxa de juros na meta que ele queria. Pós-2008, como ele criou muito dinheiro e deu para os bancos, os bancos ficaram com reservas abundantes ou reservas em excesso, além do compulsório. Aí o regime mudou. A partir desse momento não tinha mais uma meta-alvo para a taxa básica lá, que é a Federal Funds Rate, e passou a ser uma banda-alvo. Tanto que hoje quando eles divulgam a política monetária é uma banda-alvo. A taxa de juros agora está entre 4,25% e 4,50%. Antes era meta, não é 4,50% e pronto. Agora é uma banda-alvo porque mudou a forma como eles executam a política monetária. Mas a política do FED pós.com foi só reduzir juros. Mas ao reduzir juros eles criaram reservas bancárias. Criam reservas bancárias. E as reservas bancárias eles depositam nos bancos? Sim. A mecânica, digamos, é a mesma tecnicamente. Sim. A mecânica é para reduzir os juros pós-2001 e criar reservas. É a mesma mecânica 2008. É imprimindo dinheiro, mas uma magnitude bem menor. Sim. Os bancos compram as reservas bancárias na verdade do governo? É. Ele compra do tesouro? Não. Não? Essa relação sistema bancário e FED ou banco central e o Brasil funcionando da mesma maneira ela é até pouco entendida porque quem realmente controla a conta corrente dos bancos comerciais junto ao banco central que é a chamada reserva bancária é o banco central não é o banco comercial. Quem pode criar ou destruir as reservas bancárias é somente o banco central. ele cria reservas digitando. Então agora eu quero comprar treasury de 10 anos 20 bilhões. 20 bilhões acredito aqui para o JP Morgan JP Morgan passa para cá 20 bilhões em treasuries. Sim. Mas o JP Morgan tem que ter comprado antes os treasuries. Previamente, claro. Previamente ele já tinha em carteira esses treasuries. Ele compra tesouro e na verdade o que existe é uma relação onde os bancos comerciais alguns deles somente tem pré-requisitos especiais junto aos Eu sei onde é que você quer chegar. É importante falar sobre isso. Correto. Vamos dar um passo para trás. Tesouro emite dívida quando ele emite dívida quem compra essa dívida nos chamados leilões são os dealers primários que é um punhado de bancos comerciais que tem privilégios deveres e direitos. Direito de participar no leilão primário e dever de comparecer nesse leilão também. Então o banco comercial não pode simplesmente dizer cara, hoje eu não estou afim de comprar. Vai ter que comparecer. Mas tem que comprar. Tem. Claro que a que preço aí é discutível ou faz parte do mercado e o tesouro não impõe o juro que ele quiser. Então essa parte digamos está sujeita às leis de mercado. Mas sim o banco comercial precisa comparecer no leilão do tesouro. Então foi lá o tesouro emitiu dívida dívida do primário comprou parte pode ter encarteirado parte pode vender para fundos para clientes pessoa física CNPJ não interessa. O passo seguinte é o banco central comprando dos bancos comerciais e esse aí é o mercado secundário. Por isso que se diz que o banco central não atua no mercado primário apenas os bancos comerciais que compram dívida pública no mercado primário direto do tesouro. O banco central só pode comprar direto do banco comercial no mercado secundário. é isso que em tese blinda o banco central de dizer que ou garante que o banco central não está financiando o tesouro porque ele não compra direto do tesouro ele compra de um terceiro. Para mim isso é um argumento que cai por terra porque se você analisa o balanço de um banco central do lado do ativo é quem ele está financiando e a maior parte do ativo é dívida pública vai dizer não está financiando o tesouro está para fim de política monetária sim mas está financiando indiretamente ele permite justamente essa expansão da dívida pública esse mecanismo a questão é quando eles compram quando eles emitem reservas bancárias e injetam isso dentro dos bancos comerciais o banco comercial fica com um ativo superior e portanto ele pode expandir a sua perfeitamente seus empréstimos essa é a mecânica da expansão do crédito então a criação de reservas pelo banco central permite aos bancos expandir mais o crédito porque eles têm mais reservas para honrar demanda de depósito de saque de depósito e tudo mais então sim esse é o mecanismo final mas é importante frisar que o banco comercial ele não tem um poder unilateral de expandir o crédito cara você precisa tomar o crédito a empresa precisa demandar crédito se não há demanda por crédito porque a alavanca já está lá em cima o banco por si só não vai conseguir enfiar crédito igual a abaixo mas o aumento de reservas bancárias de forma geral feito pelo banco central vai tocar a taxa de juros para baixo e vai permitir que mais gente tome crédito sem dúvida isso aí não é bom justamente quando está numa recessão não é o que tu quer que as pessoas movimentem a economia consumam mais o que eu quero é que haja forças de mercado e que o juro caia por forças naturais e não por imposição porque é a redução artificial do juros em última instância o juros reflete o desconto entre bens presentes e bens futuros não é o preço do dinheiro o preço do dinheiro é o seu poder de compra o juros seria talvez o preço do tempo mas é a razão dinheiro no tempo não? é a razão de troca entre bens presentes e bens futuros que mesmo na ausência de dinheiro teríamos o fenômeno da taxa de juros ok então a taxa de juros é um fenômeno do mercado que surge da demanda por fundos prestáveis e da oferta de fundos prestáveis para usar termos científicos e econômicos e quando o Banco Central manipula a taxa de juros criando liquidez artificial que é o que ele consegue fazer ele está distorcendo os sinais naturais da economia porque a taxa de juros também é um sinal se a taxa de juros está naturalmente baixa é um sinal que a poupança está mais elevada isso incentiva a tomada de empréstimo a investimento que pode ajudar a crescer a economia de forma sustentável mas se isso é feito de forma artificial e aí entra a crítica dos austríacos ele reduz a taxa de juros o que faz parecer que há mais poupança quando a verdade não há então emite um sinal distorcido para os empresários os investidores onde parece que há mais poupança enquanto não há mais recursos para investir e tornar a economia mais produtiva é isso que geraria o crescimento econômico insustentável vamos para é muito boa essa tese que o Fux puxou aí para colocar na mesa o que é a taxa de juros e como ela se forma mas eu queria botar um pouquinho ela dentro da prática do que está ocorrendo no Brasil pode ser? vamos lá só é importante fazer uma pausa aqui para o pessoal porque a gente entrou aqui em questões bem técnicas aprofundadas de teoria econômica de ciclo de expansão de crédito mecânica de política monetária tudo isso que normalmente até mesmo muitos analistas investidores da Faria Lima não entendem como é que funciona todo esse processo eu queria eu trouxe essa pauta porque eu queria entender como acontece o erro sistêmico justamente é isso que a recessão acaba demonstrando é um erro sistêmico que todo mundo entrou na mesma barca ou enfim todo mundo a economia de forma geral e tem um sinal que está sendo emitido para todo mundo que se transmite através do dinheiro estatal então na base desse erro sistêmico tem ação estatal e o ciclo econômico embora ele possa existir sem o Estado ele com certeza é acentuado pela ação estatal sem dúvida concordo plenamente vai lá Júlio puxa a prática então bora lá estamos eu estava vendo os números das 19 maiores economias não sei porque é 19 não e não 20 mas das 19 maiores economias o Brasil é disparado a maior taxa de juros real porque a tomada de decisão do banqueiro central da taxa de juros é o compromisso pelo menos do banqueiro central brasileiro é controlar a inflação que é o produto dele o produto dele é o real ele tem que deixar o real com uma boa qualidade então uma boa qualidade da moeda é baixa inflação esse é o que ele tem de compromisso estamos com essa testando pela primeira vez no Brasil um banco central que não tem correlação com o presidente da república com o ministro da fazenda até 31 de dezembro de 2024 é quando ele pode indicar um próximo presidente é exatamente aí que eu quero chegar estamos com essa taxa de juros completamente descolada do resto do mundo da taxa de juros real a nossa inflação está baixa relativamente ela está baixa ela está 5 e pouco e a taxa de juros está 13 que dá um gap de 7% que dá uma taxa de juros real de 7% a segunda maior dessas 19 economias para vocês terem ideia é 2% então tem 4 países só com taxa de juros real o resto está tudo negativo tudo taxa de juros real negativa então assim vendo pela ótica dessas maiores economias o Brasil está num outro rumo diferente das demais economias isso se mantém para o longo prazo porque não é normal ficar tão deslocado e eu estava vendo dentre os países que estão com essa com essa taxa de juros completamente baixa desses 19 países só tem 3 só tem 3 países que tem um risco pior que o do Brasil medido por aquelas 3 empresas de risco só tem 3 piores que o Brasil que é a Rússia evidentemente a Argentina que também está ruim e a Turquia que também está ruim então o Brasil está com uma qualidade de risco muito baixa está muito ruim e está compensando na taxa de juros real que aparentemente é o banqueiro central tomando uma boa decisão ele está querendo que a sua moeda de fato tenha um bom valor então ele está tomando uma boa decisão que esses outros 3 países não estão tomando mas ele vai conseguir segurar isso por muito tempo aparentemente ele não tem muita força política para manter isso como esses outros 3 países não tem sim cara essa pergunta dá para a gente derivar aqui em uma hora de discussão porque a gente precisa separar ela vamos vamos primeiro entender o que aconteceu com a taxa de juros recente aliás antes deixa eu dar um passo para trás usando da lógica da impossibilidade do socialismo que foi a tese do Mises em 1921 se não me engano quando publicou o socialismo além da tese do Mises foi aplicado na prática em vários outros lugares do mundo e todas comprovaram o que o Mises falou significa que na ausência de preços você não consegue ter uma economia minimamente funcional o caos imperaria não funciona não tem como mas a verdade é que essa teoria ela se aplica a qualquer atuação estatal no micro então a impossibilidade do socialismo ela também se aplica a própria atuação do Banco Central no sentido de o Banco Central não tem como saber qual é a taxa de juros que ele deve colocar a hoje é 13,75% ou será que é 13% ou será que é 12,5% ou será que é 12,89% ele não tem como saber a taxa de juros da economia só pode ser determinada pelo livre atuar das forças de mercado não tem como nenhum Banco Central determinar qual é a taxa de juros correta o mesmo vale para qualquer outro preço da economia para o petróleo para chiclete aço qualquer coisa então o Banco Central é cego com relação a isso ele vai tateando na medida do possível como o Bernan que sempre diz learning by doing aprendendo a medida que faz aprendendo com o erro aos trancos e barrancos o Banco Central vai operando primeira resposta segunda resposta a prática recente do nosso Banco Central especialmente pós pandemia o que aconteceu com uma sinalização muito clara da fazenda governo Bolsonaro equipe do Paulo Guedes a partir de 2019 de controlar o fiscal de fazer reformas estruturantes passou a reforma da previdência o Paulo Guedes sinalizou lá para o Roberto Campos Neto vamos agora mudar o mix macro ele sempre gostava de falar isso em vez de ser fiscal frouxo com monetário apertado vamos fazer fiscal apertado e monetário um pouquinho mais frouxo vamos mudar esse mix e foi o que ele fez e por um tempo isso até é possível de ser feito até pela sinalização de controle fiscal a expectativa que gera nos agentes e a confiança que isso traz para o mercado dos agentes em geral aí vem o problema que o Banco Central na minha avaliação começou a exagerar um pouco nessa dose de redução de juros a gente viu isso se manifestando ainda em 2019 que o nosso câmbio chegou em 4,25 em 2019 e o Bolsonaro entrou com 13,80 eu acho ou 13,70 alguma coisa assim então já havia uma desvalorização forte do câmbio aí veio pandemia meteoro todo mundo sabe e o Banco Central foi lá e 2% de taxa de juros 2% para a nossa economia com os nossos riscos com a nossa história com o nosso fiscal com a nossa instabilidade política para mim foi uma tomada de risco brutal eu criticava todo santo dia eu era até chato no Twitter no Instagram e no Youtube que eu batia muito nessa tecla acabou acontecendo nosso câmbio foi lá para 5, quase 6 oscilou um monte mas enfim gerou muita volatilidade e depreciação cambial e eu dizia não apenas eu mas muitos analistas também que esse erro ensejaria o erro seguinte que seria o de apertar demais então afrouxando demais com os juros 2% levaria o Banco Central a apertar demais os juros logo depois e foi exatamente o que aconteceu então eu diria que o Banco Central nosso errou ao afrouxar demais e estimular monetariamente e hoje também acho que erra ao restringir demais e apertar muito os juros mesmo se a gente considerasse a inflação sem a desoneração que ao invés de 5,70 iria sei lá para 7 ou 7 alguma coisa mesmo assim o nosso juro real ainda seria o maior do planeta então sim está muito alto isso não é sustentável porque é um fardo enorme isso emperra atividade econômica desincentiva a tomada de crédito então é muito ruim a gente pode dizer que embora não saibamos qual é a taxa de juros exata a gente pode dizer que nos extremos a coisa também não dá então a gente pode aproximar e dizer que 2% é demais para o Brasil ah é 3,75 ou 4% não sei mas 2% não é mesma coisa agora para mim 13,75% está demais está exagerado e essa é a segunda parte da resposta e aí terceira que tem a ver com a prática do Banco Central que também tem muito de arte e menos ciência porque beleza vamos concordar que a taxa de juros nesse patamar está excessiva restritiva demais inflação já está caindo o crédito caiu tivemos superávit primário agora precisa manter nesse patamar eu diria que não ok como é que a gente reduz então agora simplesmente o Banco Central dizia agora ah quer saber a gente acha realmente que a gente exagerou na dose a gente vai começar a reduzir a taxa de juros então na próxima reunião vamos reduzir em 1% a taxa de juros se ele fizesse isso geraria um ruído tão grande no mercado e dissonância de comunicação prévia que poderia até ser contraproducente fazendo o câmbio disparar ainda mais gerando desconfiança juros futuros dispararem então poderia ser um tiro no pé por mais que fosse correto reduzir a taxa de juros e é por isso que é tão difícil o atuar do Banco Central e que ele precisa ser muito habilidoso na comunicação e nas suas políticas também é impressionante isso a ideia de que tem uma pessoa que vai lá e vai falar olha nós 8 pessoas 12 pessoas nos reunimos numa sala fechada depois a gente libera as atas pra vocês verem mas a gente decidiu que o preço desse dinheiro vai ser tanto isso aí não existe mais nenhuma decisão na nossa vida que é feita por 8 pessoas numa sala fechada que a gente é obrigado a aceitar isso é ilógico não é? é é o é o politpirro é o comitê soviético decidindo o preço mais importante da economia que pra mim o preço mais importante é a taxa de câmbio e o segundo seria a taxa de juros especialmente quando a gente tem taxa de câmbio flutuante mas o mesmo vale pro Brasil o mesmo vale pro Fed e realmente eu tenho o mesmo sentimento e quando o mundo inteiro para para semana que vem já está gravando hoje é dia 24 de janeiro semana que vem dia 31 primeiro tem a reunião do Fed do Copom e aí de tarde dia 1º de janeiro todo mundo para os mercados param para guardar a definição de taxa de juros do Fed todas as apostas é 25 pontos base é 50 é menos e vai ser rock não vai ser qual é a vírgula onde ela vai estar antes ou depois de desemprego qual é a cor do terno que eles usaram tudo tudo é bizarro porque tudo é analisado ah ele tirou o óculos na hora ele olhou pra cima olhou pro lado qual foi a linguagem corporal tudo importa e realmente é um grande teatro e ao mesmo tempo é surreal que a gente dependa desse sistema e que o mundo funcione com esse regime monetário é bizarro mas é o sistema que nós temos na tua resposta tu falaste que foi combinado não combinado não foi esse verbo que tu utilizaste mas havia um alinhamento entre o Banco Central e a Fazenda para afrouxar de um lado e apertar do outro claro que havia nos últimos dois anos agora não tem mais como combinar aparentemente eles não tem mais espaço de combinação fazendo uma teoria dos jogos que cada prisioneiro está numa sala e eles não estão se comunicando acreditando nisso talvez eles possam estar se comunicando mas acreditando que eles não estejam se comunicando e qual é a tua visão sobre isso qual é o arranjo fiscal que o Lula e o Haddad irão fazer para esses próximos dois anos porque se eles fizeram o arranjo fiscal típico da esquerda que é sempre gastar a rodo e tu mesmo tem falado muito no teu canal que eles não precisam ter um Banco Central porque eles tem bancos públicos muito fortes bancos estatais muito fortes então eles estão botando grana na economia aquém de Banco Central via Banco Brasil BNDES todas essas outras coisas e provavelmente eles vão fazer um arranjo fiscal de gastança eles não serão saudáveis eles não vão ter superávit tu acha que eles vão nessa linha porque se for nessa linha o nosso outro player da nossa teoria dos jogos aqui vai ter que agir de uma outra forma baseada sim correto até eu às vezes discuto isso com o Leandro Roque que é o editor do Mises Brasil e eu concordo com ele ele diz o seguinte embora sim o governo brasileiro tenha bancos estatais e muito relevantes o Banco do Brasil controlado por ele Caixa Econômica todo o público BNDES o banco de fomento dos nossos hermanos agora mais uma vez a verdade é que se o governo expande crédito via banco estatal ainda assim o Banco Central deveria fazer o seu papel e talvez sobe os juros então para 15% ah vai subir vai dar dinheiro a rodo então tá taxa Selic agora vai para 16 então o Banco Central ainda assim tem algum poder e deveria fazê-lo se vai fazer são outros 500 mas eu queria antes de responder a pergunta também voltar no ponto inicial só para não não quero ser acusado de nenhuma leviandade eu entendo que sim havia um alinhamento implícito entre fazenda e Banco Central por mais que fossem entidades separadas e independentes eu estou falando de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto para mim havia sim esse alinhamento mas nunca foi falado e não estou acusando que sim o Paulo Guedes dizia explicitamente reduz os juros aí mas para mim havia esse alinhamento agora como é que vai funcionar agora com o Banco Central que tivemos a lei de autonomia que foi passada é uma lei que vai na direção correta tenta minimizar a influência política na medida do possível intercalando os mandatos das diretorias tipo agora vai vencer a gente vai ter uma prévia do que pode ser a pressão política agora porque vence o mandato do diretor de política monetária que é o Bruno Serra no final de fevereiro aí quem é que vai substituir vai ter alguma pressão da fazenda não vai a gente já vai ter uma prévia então de o quão autônomo está o Banco Central neste momento mas na prática é claro que o Roberto Campos Neto e o Haddad cada um tem o WhatsApp do outro ou o Signal ou o Telegram vão trocar mensagens se o Lula não quiser mandar um WhatsApp direto do telefone dele ele vai mandar um recado pelo Haddad e diz vamos começar a reduzir esses juros aí vai ter pressão é claro que vai ter pressão seria ingênuo achar que não haveria nenhuma pressão a pergunta é será que Roberto Campos Neto vai ignorar essa pressão eu acho até que vai mas ele fica até 24 depois vem o próximo eu imagino que Lula indicaria o novo e o Haddad também porque Roberto Campos Neto é um homem de confiança do Paulo Guedes não é do Haddad não é do Lula então deve vir o novo banqueiro central aí o novo banqueiro central sofrerá influência política eu ouso dizer que sim surpreendente tá mas o arranjo fiscal e o arranjo fiscal ah sim eu falei tudo isso e não respondi a tua pergunta né pois então o arranjo fiscal a gente precisa ter mais previsibilidade a gente precisa ter um real controle do gasto público e uma intenção de controlar o gasto público também a mensagem é importante a sinalização que ela acontece pela via política pelas declarações pelos tweets isso tudo importa hoje o fiscal é o grande sucador de poupança nacional então mesmo que a gente possa concordar que sim a Selic está num patamar restritivo demais está exagerado ainda assim a nossa taxa de juros estaria num patamar mais elevado que outros países porque o nosso fiscal é muito ruim não apenas o gasto é muito engessado a gente não vê ninguém realmente interessado especialmente agora realmente interessado em endereçar o engessamento dos nossos gastos que é basicamente pessoas é funcionalismo não consegue cortar gasto é impossível primeiro que não tem vontade política para isso não tem nem como é que vai cortar gasto se ninguém quer peitar esse problema de frente e alguns nem acreditam que é preciso peitar esse problema o que é o problema tem gente que não acha que é problema alguns acham que nem é problema além disso o nosso perfil de dívida ele é também relativamente precário no sentido de a dívida é curta ela vence em média abaixo de 4 anos então a cada 4 anos em média mais de 6 acho que está em 7 trilhões agora já 7 trilhões de dívida pública precisa ser amortizado a cada 4 anos em país desenvolvido esse prazo médio está na casa de 7 8 alguns até 10 14 anos Estados Unidos até menos do que é média mas é moeda de reserva então isso é atenuado ainda assim prazo médio da dívida americana está na casa dos 6 anos o Brasil abaixo de 4 e para conseguir colocar a dívida no mercado a gente ainda paga pós-fixado ninguém confia no governo então sair dessa armadilha só com muita sinalização e medidas concretas de contenção de gasto pra gente ir no rumo de reduzir a taxa de juros real da nossa economia e eles tem alguma saída pra entregar isso porque o discurso o discurso eles o governo atual o governo atual o governo atual do PT e do Lula eles tem alguma saída que tu vê disso porque pelo lado da despesa aparentemente não eles vão aumentar a despesa porque eles vão fazer concurso que foram represados eles vão reativar despesas que foram desativadas tipo coisa de cultura e essas outras coisas todas e pelo lado da receita eles tem uma resistência muito grande da opinião pública por aumento de impostos eles tem alguma carta na manga pra resolver isso pra ficar com superávit eu tô rindo aqui que eu tô pensando que a economia não vai crescer mas pelo menos a gente vai ter o musical da Cláudia Raia né ah exato tem a economia crescer né economia crescer mantendo o mesmo patamar mas enfim brincadeiras à parte a visão de economia deles é de que primeiro eles acreditam alguns econômicos alguns teóricos que estão no governo ou assessores acreditam piamente no multiplicador keynesiano acreditam sim no gasto estatal como sendo o catalisador da nova demanda que vai gerar um círculo um ciclo virtuoso de crescimento sustentável quando na verdade isso produz apenas um voo de galinha quando temos as condições ou os pressupostos pra que isso aconteça como baixa alavancagem endividamento das famílias mais baixo se isso não é verdade até o voo de galinha é difícil de começar o que pode num curto prazo favorecer esse governo apesar de ser gastador e não querer reduzir o tamanho do estado é que nós temos uma boa dose de investimento estrangeiro de concessões já contratadas esse investimento deve acontecer e isso pode ajudar a nossa economia a crescer apesar desse fiscal apesar dessa gastança mas passado esse crescimento gerado por esses investimentos em infra especialmente a verdade é que não tem muita mágica e esse receituário deles não tem como gerar um crescimento econômico sustentável mas hoje a gente está em endividamento sobre o PIB de 80% acho que esse foi o dado que saiu no ano passado a gente tem aí tranquilamente mais uns 20% para endividar ou talvez até 30% antes que ter um problema muito grave não tem? aí que está não uma coisa é um país que deve 80% do PIB com dívida que vence em 10 anos outra coisa é um país que tem um perfil de dívida que vence em 4 anos onde um terço é pós-fixado outro terço é indexado da inflação é difícil mas a gente também não está desconectado do resto do mundo e se os Estados Unidos tiver que tocar a taxa de juros lá para baixo de novo não se abre a mesma janela que houve que o Roberto Campos aproveitou? claro sem dúvida até é importante aproveitar essa pergunta para tocar num ponto que às vezes é muito subestimado até mesmo por austríacos analistas investidores economistas em que a força ou fraqueza do dólar importa muito para as economias do mundo inteiro especialmente as emergentes quando o dólar está fraco o emergente vai bem quando o dólar está forte o emergente vai mal isso significa que quando o dólar está fraco o Brasil vai bem quando o dólar está forte o Brasil vai mal não estou falando da nossa taxa de câmbio estou falando do dólar no mundo e a gente pode plotar gráficos de longo prazo do dólar index com o momento da nossa economia é impressionante como coincide com o momento de crescimento nosso e aí a fraqueza a força depois do dólar com algum movimento turbulento direta já a hiperinflação mas depois enfim isso é importante frisar que o que acontece com os Estados Unidos tem muita relevância às vezes até mais preponderante do que qualquer barbeiragem do governo aqui guardadas as devidas proporções não sei se é uma Venezuela ou Argentina mas o que acontece com os Estados Unidos com política monetária lá e com o dólar importa muitas vezes mais do que o que o Haddad e o Lula fizeram mas justamente essa fraqueza do dólar por exemplo que aconteceu lá em 2003 2004 quando o Lula estava fazendo seu primeiro mandato chegou na mínima em 2007 o pré 8 na verdade véspera da crise eu e o Júlio fizemos um episódio sobre a análise do governo Lula do histórico do governo Lula e o plano de governo dele antes da última eleição e o Júlio fez muito bem esse ponto ele mostrou os gráficos tem aquele famoso artigo do Leandro Roque ele explica como a guerra do Iraque tocou o dólar para baixo e tal e incentivou um boom das commodities porque se o dólar está barato as commodities acabam tendo uma demanda maior e países que exportam commodities que nem o Brasil acabam se beneficiando e daí a gente tem um ciclo contrário ao ciclo americano sim tu acha que isso não pode acontecer agora novamente daqui a um tempinho? pode não dá para a gente descartar isso isso pode acontecer e hoje olhando o gráfico assim olhando em longo prazo o dólar index que é o índice dólar é basicamente euro 50% yen japonês libra esterlina coroa sueca franco suíço e dólar canadense talvez o dólar tenha chegado num topo numa janela de 5 anos e que agora está numa rota de queda vai entrar numa rota secular de desvalorização como foi lá de 2000 até 2008 difícil dizer poder pode os Estados Unidos está perto de parar de subir juros não parou ainda a Europa ainda está subindo um pouquinho então está diminuindo a diferença entre juros europeu e juros americano e libra esterlina a mesma coisa franco suíço também o último a subir juros que está relutante e lutando com todas as forças resistindo é o banco do Japão já subiu um pouquinho lá o seu teto para o rendimento do tesouro japonês de 10 anos mas enfim então sim isso pode acontecer o dólar entrar numa rota de mais fraqueza que seria positivo para o Brasil isso pode fazer o câmbio aqui cair pode fazer fluxo capital vir para o Brasil fazer nossa bolsa bombar nossa economia crescer pode sem dúvida e eu até conto com isso até eu diria que esse é um cenário base para esse ano a não ser que haja uma barbeiragem muito grotesca do governo e eu acho que não acho que não vai ter mas não vou apostar minhas fichas que não tenha a não ser que isso aconteça a gente pode ver realmente o dólar se desvalorizar aqui no Brasil e para mim isso eu digo que é uma janela de oportunidade porque eu prefiro ter investimentos dolarizados e quero ter cada vez mais porque eu imagino que o Brasil quatro anos para frente não estará numa situação melhor que agora talvez no primeiro no próximo ano nos próximos dois anos ok a grande questão do governo Lula assim como de qualquer governante a preocupação primária dele é reeleição sem dúvida então talvez eles tenham essa sorte novamente peguem o ciclo a seu favor e se reelejam então eu por exemplo quando o Lula foi eleito as pessoas mandaram mensagens coisas assim ah o que faz começa a dolarizar o patrimônio já tinha que ter começado já tinha que ter começado tudo bem todo mundo faz o seu tempo mas no longo prazo o dólar acaba sempre subindo no Brasil então a dúvida é eu mesmo falei dolarize o patrimônio daí o dólar caiu pode cair mais inclusive mas não é de acreditar que o Brasil está melhorando de fato é uma mudança externa e que as famílias aproveitem isso para justamente se proteger e se blindar um pouco do Estado brasileiro correto uma pausa para um rápido anúncio conheço o escritório de advocacia da Vogel de Souza advogados associados responsável pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos planos econômicos brasileiros entre eles o plano Collor que afetou poupadores e tomadores de crédito rural ao redor do Brasil conheça mais sobre o que houve no plano Collor cédularural em cédularural.com voltamos para o nosso episódio a questão do endividamento a minha pergunta antes eu falei sobre o Brasil mas tem um endividamento muito mais importante ao meu ver que é o endividamento americano e da Europa e tal e é um castelo de cartas porque se tu soma tipo todos esses países endividados o quanto eles têm de dívida a gente já citou isso nas outras entrevistas que eu te gravou contigo para mim parece sempre que é iminente que vá desabar esse negócio mas não vai desabar tão fácil eles vão empurrando isso com o tempo mas tem um limite eles não vão se conseguir tocar o endividamento mundial ad eternum subindo e só imprimindo moeda porque se isso de fato eles conseguem fazer então a gente não está errado não é fato então de que a política monetária funciona de que endividamento público é bom que eles conseguem manter a economia em crescimento a despeito da realidade vamos lá é uma ótima pergunta sem dúvida que esse endividamento público especialmente nos países desenvolvidos Estados Unidos Europa Japão ele é insustentável assim em algum momento alguma austeridade fiscal precisará ser realizada ou é um calote oficial que vai ter o haircut aqui da dívida ou vai ter que tocar mais inflação e aí acaba com a dívida nominalmente em proporção ao PIB ela acaba caindo por conta da inflação mas é uma situação que eu considero insustentável entretanto esse limite ele está sendo testado e eu diria que esse limite talvez seja muito mais distante no tempo do que os austríacos gostariam de admitir porque muitos austríacos estão falando que desde 71 que em 72 3 acabaria a economia mundial depois que o dólar perdeu o vínculo ao ouro e cá estamos a gente fez 50 anos em 2021 de um regime monetário de papel moeda inconversível onde a palavra que impera é a discricionariedade isso significa que os bancos centrais podem fazer o que quiser salvo uma hiperinflação que eu não vejo acontecendo e essa postura do FED agora que está surpreendendo muita gente inclusive a mim eu não previa esse aumento de juros pelo FED está demonstrando que o FED na prática ele sim se preocupa com o dólar não no sentido de eu quero que o dólar seja a moeda mais forte do mundo e que ninguém tenha inflação não mas ele também não quer o oposto que o dólar perca todo o seu valor que hiperinflacione que acabe a confiança do dólar e haja um colapso na demanda pela moeda americana ele também não quer isso então agora ele está defendendo a moeda americana nesse patamar de juros que ele está levando é impressionante eu não previa até tentando me eximir da culpa de erro de previsão mas não me eximindo um dos motivos que eu não previa é que eu não imaginei que a gente ia ter esse nível de inflação ou melhor eu não imaginei que eles fossem pisar tão fundo no acelerador de impressão de dinheiro e cheque de estímulo como eles fizeram na pandemia e do pós-pandemia e basta ver que em 2022 começo do ano o Fed ainda estava imprimindo dinheiro em 2022 logo depois começou a subir juros então eu não imaginava essa confluência de fatores e não imaginava que o Fed fosse ser tão duro e subindo juros tem muita gente apostando que o Fed logo vai pivotar e começar a reduzir os juros eu não estou tão certo quanto a isso se fosse a inflação que tínhamos 3, 4 anos atrás de 2% até diria que sim mas nesse nível de inflação eu entendo que na visão do Fed o risco de perder o controle o risco de uma inflação muito maior o risco do dólar perder valor a ponto de arriscar uma perda de confiança da moeda para o Fed hoje esse risco é maior do que risco de recessão risco fiscal risco de prejuízo contábil no Fed risco de quebradeira de fundos e tudo mais então por isso que o Fed mudou de postura sim eu também achei surpreendente a aceleração a forma acelerada quando eles fizeram as subidas das taxas de juros fizeram subidas bem íngremes mas quer ou não eles injetaram muito dinheiro muito dinheiro na pandemia e mesmo que tenha acontecido um fenômeno parecido como foi de 2008 de ficar empossado de certa maneira no sistema financeiro valorizando ativos esse dinheiro tu acha que não vai nunca encostar na economia real? nesse caso 2020-2021 encostou é que teve dois efeitos um foi o cheque direto para a população que gasto fiscal e o outro foi a política monetária sim a minha dúvida é a política monetária onde que foi a principal expansão que eles fizeram essa política monetária não vai encostar na economia real ou vai ficar só na precificação dos ativos? ela fica mais na precificação dos ativos claro que ela ela acaba influenciando a economia real na medida que os bancos vão emprestando mais dinheiro e curiosamente quando a gente analisa hoje o crédito bancário nos Estados Unidos ele está crescendo está crescendo bem mas esse efeito do aumento do crédito bancário está sendo mais do que compensado pela redução em outras linhas bancárias como a própria financiamento da dívida pública ou até de hipotecas então no net no líquido agregado monetário M2 está contraindo fechou em novembro com contração isso não acontecia talvez nem desde a grande depressão caiu o agregado monetário depósitos bancários também em queda não é tipo o ritmo de crescimento está menor não em queda tem menos depósitos hoje do que tinha no começo do ano do ano passado isso também não acontece nem desde a grande depressão então a política austéria restritiva do FED está tendo efeitos mas verdade que ele subiu juros mas aquela liquidez toda que ele injetou ele tirou apenas 500 bilhões faltam quantos? da pandemia ele começou com 4.1 e foi para quase nove então faltam ainda 4.5 para voltar na digamos na era crise 2008 teria que ir para 1 trilhão claro que a economia vai crescendo dinheiro vai circulando mas digamos que tranquilamente daria para voltar para uns 2 trilhões de dólares então ele teria que remover ainda uns 6 trilhões e meio então a minha pergunta eu fiz essas perguntas prévias porque eu queria discutir inflação está me encurralando aqui Júlio está me encurralando aqui eu queria discutir inflação é perigoso inflação que eu acho que é a grande dor que todo mundo sente em qualquer lugar do mundo hoje em dia mas eu gosto muito da Lenalden que inclusive tu já entrevistou é uma macroeconomia eu acho muito boa e ela fala que a gente vai ter uma década inflacionária no mundo e eu fico na dúvida essa transmissão justamente do dinheiro que está empossado enfim que está no sistema financeiro que não foi para a economia real como é que ele vai se transmitir ao longo dessa próxima década porque eu enxergo que a expansão monetária que eles fizeram de uma maneira ou outra afeta a economia mesmo que seja nos preços ativos que o Neito comentou aumenta enfim a capitalização dos bancos os bancos conseguem emprestar mais mas se os bancos conseguem simplesmente ir emprestando e ir diluindo esse valor que eles adquiriram de reserva bancária da noite para o dia que expandiu o balanço deles se eles conseguem diluindo ao longo dos anos parece meio amorfo essa impressão toda essa previsão da Lynn Alden que em parte eu acho que eu concordo bastante e realmente eu concordo contigo que ela é muito boa e para mim é que tem uma visão mais completa assim da macroeconomia das variáveis que importam do como o Fed está se comportando o que ele fez o que pode fazer etc quando a gente fala de inflação é importante a gente entender fatores inflacionários fatores deflacionários porque a economia ela é dinâmica é um organismo vivo e tem muita coisa que vai influenciando e que no final das coisas acaba gerando a inflação final que expressada pelo CPI o índice de preço ao consumidor um dos grandes combustíveis da inflação recente foi essa impressão de dinheiro isso não temos mais hoje a impressão de dinheiro na verdade está sendo um fator deflacionário por mais que o Fed não tenha drenado toda a liquidez ele não está injetando mais ele está recolhendo o déficit fiscal não está gerando mais expansão monetária então a gente está tendo uma contração monetária esse fator agora é deflacionário por outro lado nós temos um mundo que desglobalizou ou se desintegrou parcialmente depois da guerra da Ucrânia com China mais interventora intervencionista não sei qual seria o termo mais correto e choque de petróleo é um problema com motes energéticas e essa esse mundo mais regionalizado em blocos comerciais blocos geopolíticos Rússia, China daqui a pouco Arábia Saudita também isso pode levar o mundo para uma década de menos integração comercial menos ganhos de produtividade que foi um fator deflacionário na década passada especialmente a retrasada com a China então esses fatores que foram deflacionários no passado na próxima década eles devem ser inflacionários mas o petróleo mais escasso algum choque de petróleo eles são pontuais o único fator realmente que é inflacionário contínuo que significa a desvalorização da moeda é a moeda é a oferta de moeda o resto são pontuais em algum momento pode gerar uma inflação maior uma inflação menor e o que a gente pode ter nessa década são digamos anos com inflação mais volátil e não aquele nirvana que parecia ter sido atingido pelos bancos centrais de inflação e meio 2% ao ano quase que não sai daquilo com a economia crescendo e tudo mais sem instabilidade financeira até que ela acontece esse ambiente talvez tenha ficado para trás mas eu não consigo imaginar agora uma década de vai ser a inflação como foi agora vai a americana chega de novo em 9% no ano que vem depois é 7% cai para 3% para 4% volta para 7% volta para 10% para 9% eu não prevejo esse ambiente mas tudo depende do que acontecer uma das premissas que alguns analistas tem é que esse déficit fiscal que foi gerado no pandemia cheque de estímulo que ao como isso deve voltar e aí deve impulsionar novamente a inflação bom se realmente isso acontecer aí eu tenho que rever minha análise e teremos mais inflação nessa década porque os governos continuam deficitários de forma geral tem governo são raros aqueles que estão tendo superávit primário que estão gastando menos que arrecadam é tipo de onde é que está vindo o financiamento dessa diferença do que eles estão gastando a mais do que eles arrecadam no dia que vem por isso que é importante quando a gente fala de a expansão monetária entender todos os fatores que impactam a expansão monetária o Roberto Campos dizia que a causa da inflação é a expansão monetária e essa é a causa causada então mas qual é o que causa a expansão monetária que essa seria a causa causante no Brasil no passado especialmente era o fiscal fiscal política cambial também porque o Banco Central imprimia muito dinheiro para comprar reservas e esses eram os principais causadores da expansão monetária hoje que a gente tem isso muito mais controlado o que causa expansão monetária é o crédito bancário em larga medida e déficit fiscal também esses são os dois grandes fatores então é preciso entender como isso está se comportando ao longo do tempo por isso que dizer déficit fiscal por si só causa expansão monetária não mas é um fator que pode causar expansão monetária sem dúvida mas se o crédito bancário compensar o déficit fiscal a gente pode ter um cenário de não expansão monetária ou até contração monetária mesmo com déficit e pode ter inflação mais baixa mesmo com déficit então não é tão mecânica a relação e quando a gente está como a gente está sendo aqui bem preciso na ciência econômica eu não quero dizer que o fiscal não importa não claro que importa e a gente pode simplificar dizendo que fiscal descontrolado significa inflação mas no frigir dos ovos na análise minuciosa das variáveis econômicas não é tão simples assim a relação mecânica é multifatorial sem dúvida e tem critérios que vão afetar mais do que outros um deles eu não sei Júlio se quer fazer pergunta vai lá um deles que até foi entrevistando o Heraldo o colega aí de Liberta a gente fez uma entrevista com ele recentemente grande Heraldo e ele a gente estava discutindo o endividamento público americano que eu acho que está 110% do PIB se não me engano chegou até mais 120 e eu estava comentando tipo da história enfim que a gente conhece né só teve um país que sobreviveu a um endividamento acima de 110% sem dar um nenhum calote brando foi o Japão mesmo os Estados Unidos né não sei eu não sei se no passado ele chegou a bater isso está sobrevivendo está sobrevivendo a gente está no estado de sobrevivência mas a questão é eu falei olha mas ele chega um ponto que tu tem um endividamento tão alto que para rolar essa dívida que tu estava comentando antes os prazos e tal tu pode entrar numa vai entrar numa espiral de dívida onde tu está tomando dívida mais cara e simplesmente rolar a dívida acrescenta que tu tem um endividamento e tu já não está enfim fazendo superávit então vira uma bola de neve e ele me respondeu uma coisa que eu não tinha pensado e faz muito sentido que é a questão do aumento da produtividade que pode acontecer né e eu fico pensando assim será que o chat GPT vai resolver o problema do endividamento americano ao fazer uma expansão da produtividade global é possível boa excelente pergunta até porque hoje coincidentemente eu gravei um vídeo sobre produtividade e produtividade do Brasil que é baixa e está estagnada em alguns setores até caindo na última década e vem estagnada em décadas e para quem está assistindo isso aqui depois já vai ter assistido esse vídeo mas sem dúvida que como é que uma dívida pode ser repaga do ponto de vista do governo ou ele vai ter que praticar uma austeridade fiscal real que ela vai ter que cortar gasto e poupar para conseguir usar uma certa arrecadação excedente gerar um superávit nominal não apenas primário para repagar a dívida e diminuir o seu endividamento então é possível sem dúvida politicamente possível é muito difícil muito às vezes quase impossível mas é possível a outra forma é por ganho de produtividade se a economia passa a crescer porque houve um salto de produtividade por alguma disrupção tecnológica é claro é claro que o crescimento econômico vai se traduzir em maior arrecadação tributária também e pode o crescimento promover uma queda do déficit por consequência do endividamento pode acontecer sem dúvida mas não tem como contar com isso e apostar que isso vai acontecer o chat GPT que é baseado em inteligência artificial a própria inteligência artificial no sentido amplo será que ela pode produzir esses saltos exponenciais de produtividade eu diria que pode mas ainda é difícil contar com isso até porque a inteligência artificial é muito pouco entendida eu mesmo não sou especialista nesse assunto tenho muito mais dúvidas do que respostas mas é uma via possível mas eu diria que é contar com um acaso uma das até seria legal só o aspecto econômico de tu explicar para a audiência isso é uma coisa que muita gente tem dúvida inclusive gente que é do mercado e tal essa inteligência artificial não vai tirar o emprego de todo mundo? no curto prazo vai tirar emprego de algumas pessoas serão realocadas precisarão encontrar outra utilidade no mercado de trabalho não tem dúvida alguma negar essa esse efeito negativo de curtíssimo prazo seria um equívoco da minha parte mas assim funciona na economia assim funciona a tecnologia o avanço tecnológico é assim e foi pra qualquer tecnologia que surgiu isso aconteceu talvez hoje isso aconteça com mais rapidez é possível difícil mensurar mas é possível mas a verdade é que a inteligência artificial ela vai poupar o trabalho de muita gente também então hoje por exemplo vamos ilustrar a atividade profissional do Fernando eu sou pesquisador eu sou analista econômico eu pesquiso eu estudo eu faço roteiro de vídeos eu preciso gravar vídeos eu preciso editar eu preciso subir no youtube estou resumindo uma parte da minha vida profissional será que a inteligência artificial não pode abreviar parte dessa minha atividade talvez possa abreviar bastante o roteiro de vídeos já vi já youtubers usando o chat de PT para fazer o roteiro de vídeos daqui a pouco vocês testem isso próximo convidado façam as perguntas pelo chat de PT o chat aqui sugere as perguntas para esse convidado que esse é o tema te garanto vamos entrevistar o chat de PT te garanto que ele vai te dar ótimas sugestões de perguntas então a inteligência artificial ela beneficia a todos você com esse trabalho agora que foi que foi poupado com seu tempo que foi poupado você pode se dedicar a outra produção de riqueza a outra atividade então poupa seu tempo para se dedicar a outras finalidades isso vale para o mundo inteiro para todas as profissões então uma profissão específica pode ser pode desaparecer com alguma profissão específica claro como acontece qualquer tecnologia ao longo da história mas isso também traz muitas oportunidades pela economia de tempo de trabalho que vai acabar provocando talvez em todas as indústrias muito bem vai lá Júlio que depois eu quero entrar no argumento Jeff Buff sobre deflação e produtividade vocês dois estão aí no Brasilzão estão falando aqui dos Estados Unidos eu estou aqui querendo saber do Brasilzão então vamos voltar botar esse papo lá aí para dentro do Brasil até um parênteses sobre a inflação aqui no Colorado nesse último mês a minha gasolina subiu 50% e ela geralmente ela acompanha o petróleo e o petróleo não subiu 50% nesse último mês não sei se é algum fenômeno daqui do Colorado mas é algo bastante estranho subiu muito a gasolina e ela acompanhou direitinho desde esse um ano que eu estou aqui o petróleo não sei se pode se pode ter algum impacto dentro das políticas monetárias do Fed mas sobre o Estados Unidos sobre o Brasil especificamente e os impactos da melhoria de produtividade e sobre o dólar índex que pode ele está começando a cair o peso do dólar como um todo está começando a cair desde outubro eu estava vendo o gráfico que ele está caindo então o grande prêmio que o Lula ganhou lá em 2003 pode ser que ele ganhe também isso é bom para o Brasil vai ser bom para a narrativa do Lula que de novo ele vai falar que fez um monte de coisa e não fez nada foi feito apesar do Lula mas ok vai ser bom para o Brasil é bom ocorrendo isso e com esses níveis com esse ganho que o Brasil pode ter com isso quais são os mercados do Brasil que pode ter algum ganho com isso porque quem tem pessoas que investem no Brasil eu já não invisto mais há muito tempo quando eu o follow the money que é o nome do teu curso eu fazia isso quando eu investia no Brasil eu via se tinha investidor estrangeiro entrando no Brasil ou se tinha investidor saindo porque a correlação é quase que de 100% é um negócio direto eles é que mandam nas ações brasileiras mas existem algumas alguns setores específicos que tem um destaque diferenciado dentro do Brasil caso o Brasil dê essa surfada quais são os setores do Brasil assim que tu vê que são diferenciados eu vou parafrasear a CNN aqui falar do Kit Lula do mercado assim que o Lula ganhou as eleições no dia seguinte o mercado até abriu em alta a dólar caindo e eles trouxeram lá o Kit Lula várias ações que estavam subindo por causa da eleição primeiro usando como pano de fundo esse cenário macro favorável para o Brasil o dólar em queda isso significa que o Brasil como um todo se beneficia então todos os setores podem se beneficiar olhando as ações brasileiras via de regra elas estão bem descontadas tanto historicamente quanto em relação a pares outros emergentes e mercado desenvolvido mas claro que alguns setores podem se beneficiar mais do que outros hoje é um consenso de que o setor de educação com o governo Lula vai ser um beneficiado pelo que ele já fez no passado com Fies ProUni sei lá que outras políticas de fomento ao setor de educação pode acontecer sem dúvida a China também importa bastante para o país a gente fala muito sobre o dólar é claro que para o mundo inteiro o dólar importa fraco ou forte mas o que acontece na China também importa e hoje a China está num momento delicado de ajuste de modelo econômico o partido agora está querendo reestimular reaquecer o setor imobiliário que foi o grande motor do crescimento chinês nas últimas duas décadas e do qual o Brasil se beneficiou bastante então o Brasil pode se beneficiar novamente se a China conseguir reaquecer essa economia pode se o dólar for fraco o Brasil se beneficia também se beneficia mas eu diria que o Brasil como um todo se beneficia desses fatores e Lula específica o seu governo talvez alguns setores como educação pode ser um e talvez outros podem não se beneficiar será que o agro pode ser um prejudicado é possível o agro parece que é o setor que está batendo de frente com o governo a questão da produtividade eu perguntei porque eu não sei se tu conhece o livro do Jeff Puff Preço da Manhã sim nunca li está na minha lista recomendo recomendo a todos é maravilhoso e a grande a grande tese do livro do Jeff Puff é que ele é um venture capitalist canadense enfim um cara já tem uns 55 anos fez muitos investimentos liderou startups e tal e ele ele escreveu um livro que ao meu ver muitos economistas deveriam ter escrito e não escreveram porque tem um erro crônico dentro das faculdades de economia e o argumento dele é o seguinte o capitalismo é deflacionário por natureza ele gera um excedente de bens a gente produz mais do que consome de forma geral no sistema produtivo que nem o capitalismo é e o sistema monetário ele é inflacionário por natureza porque se eles se não houver inflação não há dinheiro naquela entra na parte técnica não precisa entrar de novo mas a parte das áreas bancárias e tudo quando os bancos emprestam dinheiro e é pago de volta o empréstimo tem que ser pago o empréstimo principal mais a taxa de juros posso só fazer uma vírgula que é o sistema monetário estatal que é inflacionário exatamente então é necessária a inflação para o sistema monetário que é gerido pelo estado funcionar então esses dois sistemas são contraditórios inclusive os argumentos dele lembram muito a análise dos austríacos acho que casam muito bem e o ponto dele é com a inteligência artificial e o ganho de produtividade que ela vai gerar a diferença desses dois sistemas vai ficar cada vez mais gritante porque historicamente o que aconteceu foi que os ganhos de produtividade da internet da lei de Moore e tudo mais que deveria ter gerado uma deflação de preços significativas foi tapeado pelo aumento da expansão da base monetária o aumento do enfim do sistema financeiro estatal então esses dois sistemas concorda são contraditórios eles vão gerar crises automaticamente enfim o balanceamento entre os dois um que está sempre tentando reduzir preços e o outro que precisa que os preços fiquem subindo o grande problema desse sistema monetário estatal é que a sua fundação intelectual é baseada na inflação como pré-condição para o crescimento econômico então a deflação deve ser evitada a qualquer custo a inflação não apenas é necessária como ela é boa uma inflação pequena sempre os mágicos 2% essa é a ciência econômica que embasa esse regime monetário estatal claro que para mim eu concordo com o Jeff Booth nessa tese são sistemas contraditórios porque por definição o capitalismo é o livre mercado é um sistema que está gerando abundância de bens e o crescimento econômico é deflacionário por definição imaginando um dinheiro que não está crescendo então CTR e Sparibus o crescimento econômico pressupõe a abundância de bens portanto diminuição dos seus preços mas isso não acontece porque tem esse outro sistema tentando fazendo todo o possível para manter os preços subindo ano após ano e é eu fiz essa vírgula na tua intervenção porque eu lembrei que quando a gente analisa até esse é um vídeo que eu preciso fazer um daqueles que eu prometi até hoje não fiz 800 anos de história de preços no Reino Unido a gente vê como os preços vão alternando em períodos de inflação períodos de deflação ou seja o sistema monetário vai de períodos de deterioração de liquidez expansão de crédito mais dinheiro circulando a períodos de destruição da liquidez contra a ação do crédito isso gera uma deflação então uma inflação é corrigida por uma deflação e assim os preços vão oscilando ao longo dos séculos chega 1971 what the fuck happened in 1971 tem um site sobre isso WTF happened bota aí para show notes a partir desse momento em vez de termos inflação deflação inflação deflação a gente só tem inflação 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 é o rock stick dos preços o bastão de hockey dos preços onde os preços aí disparam porque não tem mais inflação seguida de deflação só temos inflação e aí está essa ciência econômica por trás que enxerga a deflação como um grande fantasma sim que é muito influenciado pelo episódio da grande depressão porque ali houve a deflação ruim que é aquela sucedida pela expansão monetária prévia a deflação boa é a do capitalismo do crescimento econômico mas hoje quase que não se distingue uma da outra exato portanto qualquer inflação qualquer deflação não isso é espiral deflacionária que o mundo inteiro vai ser absorvido e vamos para um buraco negro é um inferno na terra como não é a gente vive um sistema de crédito esse sistema de crédito estatizado e é muito interessante isso pensar porque quando eu comecei a estudar os austríacos eu olhava assim o mundo que o Mises está descrevendo aqui é um mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje porque ele está descrevendo um mundo que está saindo de um padrão ouro gradualmente e ele até estava vivo em 71 ainda ele morreu em 76 se não me engano sim foi em 73 que em 74 ganhou o prêmio Nobel Exato então ele ele está descrevendo justamente essa transição que está acontecendo e como isso vai gerando deteriorações não previstas e tal e hoje a gente está num sistema puro sangue de crédito fiat e tal que justamente não é baseado em ativos e isso inverte a lógica econômica inclusive em relação a inflação deflação como é que funciona e é interessante que hoje a gente também tem a possibilidade de talvez migrar novamente para um sistema de ativos econômicos e tem uma moedinha mágica da internet que se propõe a ser essa alternativa que é o Bitcoin desde o que a gente falou ano passado o Bitcoin bateu acho que o topo de 67 mil dólares agora recentemente com FTX que é tipo americanas do grupo de cripto é o made of é o crypto made of exato e implodiu e o preço caiu junto com tudo isso e tal como é que tu enxerga hoje o mercado de Bitcoin e como é que tu enxerga essa trajetória porque para todo mundo que comprou Bitcoin em 67 mil dólares e viu ele cair para 16 mil dólares diz não você quer falar que esse negócio tem futuro é papo de maluco sim eu continuo até continuo com a mesma tese que eu tinha lá atrás não mudei essa tese ela vem intacta há muitos anos só que hoje o Bitcoin ele passa pela primeira vez por um período de aperto monetário de inflação elevada de alta de juros que é um ambiente macro que ele nunca tinha sobre o qual nunca tinha sido testado é dito isso assim como alguns ativos de risco sofrem com esse ambiente o Bitcoin ainda é um ativo de risco e a verdade é que ele ainda precisa ser muito testado eu sei que eu estou me repetindo aqui quem assistiu entrevistas minhas talvez até na nossa passada eu falei a mesma coisa mas eu reitero a mesma mensagem ele ainda precisa ser testado um ano de vida ou 14 anos que agora que ele tem desde 2009 é nada especialmente para um ativo que se propõe a ser uma alternativa à moeda estatal é muito pouco tempo então é preciso dar tempo ao tempo ele precisa ser mais testado e isso não vai acontecer em apenas uma década e meia mas se ele é verdadeiramente escasso que nem acho que tu concorda que ele é verdadeiramente escasso claro eu também então se ele é verdadeiramente escasso não é uma questão de tempo até toda a população do mundo entender isso e ele virar funcionar como um buraco negro dentro do sistema Fiat Hyper Bitcoinization é lenta e gradualmente até o dia que acontece suddenly gradually then suddenly pois então é difícil saber como essas coisas acontecem fazer uma afirmação assim até pressupõe quase que o desmoronamento das moedas fiduciárias ou a ancoragem delas no Bitcoin também é possível diversificação de reservas eu acho que eu entendo que a adoção e a confiança ela vai acontecendo por diversas vias tanto pelo pelo indivíduo privado como investimento como proteção patrimonial para independência financeira para transferências internacionais daqui a pouco por bancos centrais como diversificação de reservas como já acontece com ouro como sistema de pagamentos neutro que não sofre influência política de ninguém essas adoções elas vão acontecendo em paralelo mas é difícil fazer essa previsão do tipo vai acontecer algo subitamente e todo mundo vai se dar conta opa não dá mais para confiar nesse negócio de moda fiduciária o Bitcoin vai ser vai sugar toda a liquidez mundial e vai valorizar e mais eu diria que os eventos de 2022 com esse ciclo de aperto monetário do Fed eu acho que é um uma um sinal importante para mostrar até para os Bitcoiners que os bancos centrais não vão simplesmente baixar a guarda e assumir e admitir a derrota não vão seguir lutando e subir juros é uma forma de defender o valor da moeda como eu disse anteriormente então não é tão simples eu lembro que tempos atrás perguntaram o que precisaria acontecer para o Bitcoin fracassar e eu dei uma resposta dupla eu dizia que por um lado os bancos centrais precisariam finalmente adotar uma postura austera de subir juros e dizer olha a gente quer preservar o valor das nossas moedas a gente não quer destruir elas por outros também teriam e aí junto com o sistema bancário toda a infraestrutura e o Zeitgeist teriam que de perceber que 1984 Big Brother financeiro não é uma boa então a gente vai realmente permitir liberdade no sistema financeiro e não esse sistema de amplo monitoramento de cancelamento instantâneo de bloqueio de contas e tudo mais isso a gente vai parar de fazer e pelo contrário a gente vai fomentar o contrário se essas duas coisas acontecessem eu dizia que muito do apelo do Bitcoin se não quase todo seria assim dizimado da noite para o dia se homens não fossem corruptos então uma delas está acontecendo talvez não por muito tempo é verdade mas está acontecendo o Banco Central o Fed disse cara não quero destruir o dólar um pouquinho sim mas por completo não quero mas a outra perna outro pilar esse que eu digo não consigo ver isso acontecendo tão cedo se é que veremos em algum momento então esse outro grande apelo do Bitcoin como uma ferramenta de liberdade de preservação de liberdade de privacidade individuais para mim isso ele vai permanecer sendo muito bem senhor Júlio vamos para dois patrões vamos lá para os nossos patrões aquelas pessoas vai lá manda eu queria uma pergunta final antes não sobre o Bitcoin é uma coisa que até é um tema que está corrente agora que é a nossa argentina argentinação com a moeda única argentinização argentinização desculpa qual é o neologismo que a gente vai ter que usar agora hermanização é hermanização é uma boa então recentemente voltou a pauta a questão de o Brasil ter uma moeda única com a Argentina e lembrando isso é muito engraçado ver porque tem um monte de gente agora que está prestando atenção horrorizada com isso mas a primeira pessoa que eu vi sugerir isso foi o Paulo Guedes então o caso você não tenha percebido antes era porque você tem um viés então a dúvida é qual é a chance disso acontecer? como é que tu enxerga essa integração? vamos lá a primeira a chance de acontecer realmente uma moeda comum o peso real moeda do Mercosul eu acho que é difícil eu acho que é difícil ir pra frente são países diferentes situações macro assim em momentos distintos com fragilidades distintas a Argentina então nem se fala e acho que a opinião pública vai bater muito forte em cima então vão sofrer uma pressão pra que isso não vá adiante realmente uma moeda comum entre os países mas mesmo que vá adiante eu não consigo imaginar ainda o real ou o peso morrendo até eles mesmo nessa na assinatura desse memorando de entendimentos que seria um arranjo monetário comum eles falaram que não pressupõem o fim do peso nem do real o que eles disseram é que é um sistema talvez de liquidação uma unidade troca comercial eles nem sabem o que estão falando honestamente nem sabem o que querem nem sabem o que vão fazer então é é precipitado ainda fazer uma uma análise mais completa porque a gente não sabe que contorno isso pode tomar mas eu não vejo com bons olhos digamos que avancem sim no sentido de uma moeda comum como o euro união monetária sem união fiscal não faz sentido é tipo vamos fazer o euro só com o Zimbábue Venezuela Argentina cara assim qual vai ser pior assim então é como fazer o euro só com Espanha Itália e Grécia então são países inflacionários fiscalmente irresponsáveis historicamente perdulários eu acho que seria muito complicado ter uma moeda boa com esses participantes o incentivo para financiar um ou outro seria enorme isso poderia resultar na desvalorização da moeda coisa que o euro hoje está sofrendo o euro claro que tem também a inflação do dólar mas o próprio euro também sofreu a pior inflação da sua história agora está enfrentando a pior inflação sendo que é um arranjo interessante porque muitos falam que a Alemanha é a que mais se beneficiou olha só ela está vendendo ela investe nos países ela é a que mais vende para Espanha Itália etc só que os países compram na Alemanha só que não pagam eles colocam no pendura se olhar o que é os saldos credores e devedores intra sistema euro que é o chamado target sul a Alemanha tem um saldo credor de 1,27 trilhão de euros isso começou a crescer começou a se avolumar depois da crise dos pigs em 2011 Portugal Espanha Irlanda Itália e Grécia crise de dívida soberana do euro e significa que é um arranjo bacana eu vendo mas não recebo é bom e não é eu acho que isso poderia acontecer com o Brasil também Brasil e Argentina então eu não vejo com bons olhos e eu digo sempre de forma jocosa e séria que se é para adotar uma moeda única vamos adotar o dólar já está aí pronto já é uma moeda utilizada já é referência desses países ainda mais na Argentina para que reinventar a roda com uma moeda entre os países do Mercosul América Latina usa o dólar então pronto melhor que isso seria liberdade monetária sem dúvida alguma para mim esse é o arranjo perfeito mas aí seria sonhar demais acho que o dólar também é sonhar demais com todas as suas mazelas eu já me contentaria com o dólar como moeda um dos um dos boatos que dizem é que isso é só uma história para os eleitores argentinos acreditarem que isso vai acontecer para subir um pouco da moral lá do do Alberto sem dúvida que eles estão só fazendo um cenário só para ele ficar bem claro acho que tem um pouco de desvio de foco distração da opinião pública não tem dúvida que tem esse componente especialmente com relação a Argentina que vem muito mal por mais que o Lula tenha dito que a Argentina vive uma situação privilegiada economicamente sem dúvida que é uma ajuda a um grande aliado político e ideológico na região no continente do Lula sim uma pausa para um rápido anúncio está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a Propósito Capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual maior banco de investimento da América Latina eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores então caso você queira saber mais acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos ao episódio nós temos os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais lá para estarem na nossa comunidade e podem fazer perguntas para os nossos convidados nós temos uma pergunta aqui que tem muito a ver com a minha situação inclusive estou morando fora do Brasil o Coser pergunta Urge racionalmente você vê algum motivo para alguém que tenha condições de emigrar permanecer e insistir no Brasil muitas pessoas ficam aqui por motivos emocionais e familiares tirando isso você vê futuro economicamente no Brasil frente a outros países desenvolvidos não não há motivo quer que eu elabore vamos lá eu sou um cara muito realista alguns interpretam como pessimismo eu prefiro dizer que o pessimismo otimista é o realista mal informado então eu prefiro ser realista e trabalhar com a nossa realidade assim imaginar que o Brasil vai conseguir se tornar um país de primeiro mundo reduzir bruscamente a criminalidade ser um país próspero rico pacífico em que janela de tempo em 10 anos em 20 anos talvez em 50 eu acho que na minha vida eu não verei isso eu estou com 42 eu não acho que eu vou ver isso talvez nem meu filho veja isso porque os problemas do Brasil para serem solucionados primeiro a gente precisa do diagnóstico a gente tem um grande debate sobre o diagnóstico do problema até hoje não tem um consenso sobre o diagnóstico por exemplo a produtividade é um dos poucos consensos mas como resolver a produtividade quase ninguém entra em consenso segundo feito o diagnóstico as medidas corretas precisam ser adotadas as políticas públicas muitas das políticas públicas que precisam ser adotadas para surtirem efeitos elas levariam gerações para a gente ver os primeiros resultados como é a educação o Lula que governou durante 8 anos depois de uma mais 8 praticamente o Temer foi 2 agora Lula novamente a gente poderia ter melhorado a nossa educação transformado a educação mas a gente conseguiu elevar o nível de alfabetizados mas com um nível de o que a gente chama que é o analfabetismo funcional porque sabem ler muito pouco não sabem interpretar texto noções de matemática são rudimentais não inexistentes então são pessoas que sabem o mínimo para serem consideradas alfabetizadas mas que não é uma educação que qualificou a mão de obra que capacitou de verdade a ponto de termos profissionais muito mais produtivos aí o problema da produtividade produtividade você resolve tanto com educação tornando o profissional muito mais qualificado então ele consegue produzir mais com o mesmo maquinário e também com bem de capital com equipamentos melhores mais poderosos com infraestrutura melhor mais eficiente é o conjunto dos dois fatores educação e bem de capital capital acumulado e infraestrutura nós não temos nenhum dos dois e desperdiçamos uma geração praticamente para a gente conseguir corrigir a educação e ter um efeito prático vai mais 15 20 anos mas a gente não está corrigindo ainda a educação a gente nem se deu conta que precisa corrigir a educação Lula fala educação a gente sabe que eles querem formar militantes ideológicos não realmente melhorar a educação do país esse é um dos problemas então eu não consigo apostar que o Brasil em 25 anos ou até mais vai conseguir ser catapultado para um país de primeiro mundo e rico não consigo mas o o teu trabalho nosso em menor grau todas essas pessoas na internet hoje no youtube tu aprende praticamente qualquer coisa tem muitos brasileiros que estão aprendendo pela primeira vez coisas que eles não viram na escola como adultos de forma gratuita praticamente e isso aí não é um efeito que vai atravessar todas as gerações todos os lugares do mundo que estão conectados na internet de forma positiva sim e não eu te falei isso na outra entrevista respondendo que nem economista depende on one hand on the other hand a conhecida história a famosa história acho que era o Franklin de Lennon Russo que dizia que ele queria o one arm economist o economista de um único braço cada vez que ele ia falar com um cara ele dizia olha numa mão on the one hand é isso on the other hand ele só quer um cara de uma única mão mas enfim eu digo sim que a gente viu um ganho até assim talvez no no ambiente das ideias né ter alcançado muita gente a Dilma foi uma grande propagadora das ideias libertárias assim realmente nesse sentido agradeço muito a Dilma ela ajudou foi um catalisador de ideias liberais no Brasil ao mesmo tempo que aconteceu com o Bolsonaro foi o oposto eu acho que ajudou a dar má fama para o liberalismo para o libertarianismo é a tecnologia que também pode ser usada para propagar boas ideias também é usada para propagar ideias ruins as ideias boas precisam vencer e eu não sou fatalista de achar que o mal vai vencer eu acredito que o bem vai vencer e eu também não joguei a toalha na batalha intelectual por isso estou aqui sentado inclusive falando com vocês assim como vocês com este podcast e com a produção e a defesa das ideias e eu sigo produzindo isso e sigo acreditando no poder das ideias mas entre janelas de tempo um horizonte da nossa realidade e achar que tudo isso vai culminar num grande salto de produtividade e o Brasil vai alcançar um novo patamar eu não acredito que aconteça na minha vida espero que seja errado espero mas por exemplo quando fala em investimento precisa ser muito pragmático apostaria minhas fichas que isso vai acontecer não não apostaria pode acontecer vamos colocar comprar uma opção de compra um call que o Brasil pode sonar uma potência em 25 anos compraria só meu ponto é só que num mundo hoje cada vez mais globalizado inclusive a gente fez episódio no Tapa sobre como dolarizar seu patrimônio esse tipo de coisa na prática os governos não vão ficando cada vez mais fracos em relação ao que eles podem controlar tipo esse cara está tirando dinheiro do Brasil está trabalhando no Brasil está ganhando em dólar ele está em uma cidade diminuamente segura sua vida está boa independentemente do que quem for o presidente a luta é contínua assim aqueles que querem cercear a liberdade aqueles que batalham para libertar os seres humanos e a internet no primeiro momento foi uma força libertadora sem dúvida num segundo momento talvez o que chamam de web 2.0 a partir das redes sociais especialmente nos últimos anos tem sido uma força de repressão mais do que a gente gostaria de admitir de repressão de ideias de censura de liberdade de privacidade mas para toda ação tem reação então assim como as redes sociais que a gente conhece não vou citar nomes acabam censurando utilizando o seu poderio econômico e da própria tecnologia para censurar opiniões assim surgem plataformas e alternativas e nesse sentido que eu sou um otimista no longo prazo e que a liberdade vai vencer porque o ser humano vai sempre buscar e lutar pela liberdade e é nessa batalha é importante que haja esses momentos de repressão e até um revés da liberdade para que surjam soluções mais resilientes mais antifrágeis que promovam e que preservem a liberdade e aí são plataformas descentralizadas agora está surgindo essa que é o NOSTR que é o NOSTR um protocolo descentralizado que busca imitar emular um twitter isso vai ser o bitcoin é uma resposta a isso então eu acredito e nesse sentido eu sou muito otimista com a liberdade e na criatividade do ser humano e na tecnologia isso mas é um processo não dá para a gente baixar a guarda achar que a luta está ganha porque a gente criou a internet tecnologia e daí vem eles e usam a internet contra nós então é um processo sim tem a pergunta aqui do Rafael se o Richard agora que vivemos com mais acesso ao dólar corretores e bancos existe bom motivo para ter poupança investimentos investimentos em reais que não sejam a reserva de emergência alguma coisa em real acho que é preciso ter talvez até além da reserva de emergência pelas assim o risco que existe do imponderável que pode acontecer na nossa vida nossa profissão saúde etc vai saber e aí acho que vai além da reserva de emergência não é só uma demissão não estou sem renda preciso acessar a reserva de emergência pode ser um pouco mais do que isso além disso em alguns momentos você pode arbitrar a tendência do real contra o dólar tipo agora será que o real pode se valorizar mais eu acho até que pode apesar de Lula e seu governo isso significa que eu não vou dolarizar tudo agora vou fazer isso ao longo do tempo mas eu diria que há mais motivos para ter um percentual maior em dólares do que o oposto então eu acho que isso é o que eu poderia dizer de resposta muito bem Júlio tem uma pergunta do Thiago Law especificamente de um setor Urge considerando o novo modelo de negócio off-site que muitas empresas estão adotando o que você acha de investimento no setor de cyber security cyber security é um um setor super importante e para mim é um setor que seguirá crescendo porque a internet vai seguir crescendo a tecnologia vai seguir crescendo é o metaverso é o Web3 é a inteligência artificial então segurança cibernética é fundamental se eu pudesse apostar e dizer esse setor vai crescer sem dúvida alguma vai crescer pergunta do João Hornburr Fernando a moeda única do Mercosul seria uma outra forma de contornar ou destruir a independência do Banco Central? mas abrir mão da independência do nosso Banco Central por mais que seja uma independência entre aspas para delegar essa independência a Argentina a peronismo essas coisas mas a independência não é a nossa quer dizer a independência do país mas não é do PT o PT não tem ele não quer essa independência do Banco Central é verdade mas eu acho que é um problema maior depois a gente está vendo agora com o euro assim um país sair do euro é quase impossível mas isso presume novamente que eles querem sair eles querem o controle quanto mais órgãos distantes daqui da gente mais fácil de talvez é interessante não sei dizer Júlio? tem a pergunta do Victor que está trabalhando conosco aí prazer enorme em ter minha pergunta sendo feita para ti muito obrigado por todo o conteúdo que produz você acredita que existe possibilidade do real não ter mais curso forçado no Brasil? se sim como isso seria possível? consequências e quais seriam os benefícios para a população e os políticos? foi isso que eu encontrei olha a Siri a Siri se atravessou tem alguém ouvindo a nossa conversa tem muita gente ouvindo que é problema da internet vamos lá não vejo isso acontecendo primeiro tem curso legal e curso legal forçado eu não vejo nenhum dos dois caindo no Brasil nem curso legal nem curso forçado o curso legal até poderia o curso legal forçado até poderia cair o legal acho quase que impossível até para explicar a diferença entre os dois o curso legal simplesmente diz que a moeda do país tem poder liberatório de dívidas pré-contratadas e para pagamento de impostos o curso legal forçado além desse poder liberatório diz que é uma contravenção recusar a moeda legal no seu negócio então vocês do Tapa não podem recusar o real nas doações dos seus patrões sendo uma empresa assediada no Brasil vocês tem que aceitar obrigatoriamente o real esse é o curso legal forçado nos Estados Unidos em vários países só tem curso legal se vocês tivessem empresa e restaurante vocês poderiam ter na placa ali não aceitamos o dólar isso pode ser feito nos Estados Unidos mas eu não vejo isso acabando no Brasil porque realmente traria uma liberdade monetária dizendo o curso o real a partir de 2024 2024 não tem mais curso legal pode escolher a moeda que for excelente adoraria não vai acontecer não vai não vai acontecer aqui não vai acontecer com dólar com nenhum país pergunta do R Cavallini Urich qual é a sua opinião sobre auditorias externas? os escândalos recorrentes Enron Petrobras Evergrande e americanas não derruba a tese libertária que o mercado ou que uma associação privada tem interesses alinhados de capacidade de fiscalizar as empresas? uma pergunta boa até um pouco filosófica o livre mercado não resolve tudo? como é que acontece esse tipo de coisa? essa é uma boa essa é a crítica dos esquerdistas os mais estatizantes e eu respondo sempre que o livre mercado não é uma panaceia não é o paraíso na terra mas é um arranjo de soluções dos problemas da sociedade infinitamente superior ao arranjo estatal coercitivo mas teremos problemas mesmo no livre mercado no caso da auditoria a auditoria tem seus limites no caso da Enron é interessante que a Arthur Anderson que era a Big Four era a Big Five era a auditoria da Enron ela foi condenada criminalmente e depois isso foi em 2001 que faliu a empresa se não me engano foi em 2002 que ela foi condenada em 2001 faliu a Enron uma grande fraude contábil até então a maior dos Estados Unidos só que em 2005 a Suprema Corte reverteu essa condenação criminal da Arthur Anderson considerando que ela era inocente não agiu de má fé e não foi cúmplice para ocultação de provas da fraude e tudo mais mas a auditoria quando o cara quer realmente quando o criminoso quer praticar fraude cara ele vai fraudar tudo como era o Madoff que fraudava o certificado das ações tudo então a auditoria precisa ser muito diligente muito assim quase que investigativa para tentar conseguir encontrar uma fraude do cara que está perpetrando a fraude intencionalmente então não é tão simples e nem é o papel da auditoria não é um trabalho investigativo então a auditoria não consegue resolver tudo mas é um instrumento importante mas ao mesmo tempo eu acho que aí é um pouco do papel dos investidores e isso pode ser visto como uma falha de mercado como uma oportunidade também porque simplesmente não é uma empresa auditada então pronto eu investidor lavo as minhas mãos está aqui auditado não preciso me preocupar é um pouco do caso da regulação também ah o setor é regulado tem regulação então pronto os riscos estão aí estão considerados estão sendo mitigados tem regulação não preciso me preocupar e é um incentivo perverso porque quem arca com o custo do erro acaba sendo o investidor acaba sendo o credor da empresa o trabalhador e não o regulador e também não a auditoria então eu acho que é é preciso também mais diligência do próprio investidor aí vai dizer ah mas aí como é que ninguém tem essa experiência ninguém vai conseguir ter a diligência e o conhecimento para poder fazer uma investigação ou ir mais a fundo bom então se não tem não vai correr o risco ou se correr o risco assume que tem risco e se tomar um tufo cara assim funciona se não o que a gente vai fazer assim no limite é um pouco por isso que eu digo é uma discussão filosófica também que acaba sendo um pouco da é uma infantilização da sociedade cada um tem que assumir o risco do próprio erro fui eu que investi fui então eu perdi ah mas a auditoria também deveria ter pegado isso talvez bom então vamos processar a auditoria e ver até onde vai o seu erro onde ela foi negligente também deve ser processada e vai ser condenada mas também temos instrumentos no mercado especialmente a justiça privada eu preferia que fosse arbitragem não justiça estatal para lidar com esses problemas mas acho que todo mundo precisa assumir para si essa responsabilidade vale para a auditoria vale para a regulação mas não dá sempre para dizer a culpa é de alguém algum terceiro e eu sou sempre vítima cara às vezes sim o cara é vítima e não tem o que fazer mas muitas vezes eu vejo que o próprio investidor o próprio trabalhador o próprio credor o próprio empresário acaba sendo negligente nas suas decisões e quer que alguém salve a sua pele cara vamos ser homens adultos maduros e assumir o próprio erro se ao menos houvesse um investimento plenamente auditável na existente é não tem bitcoin mas é importante que esse ponto sim e não a rede ela é totalmente auditável mas se o preço de mercado vai estar 70 20 15 5 100 essa garantia ninguém tem é outra coisa então também assuma o custo da decisão de investir ou de não investir então é isso e tem uma parte de confiança também porque tu não é programador e o Fux também não nem eu então a gente nunca debugou o código do bitcoin linha a linha então a gente está confiando em algumas pessoas que fizeram isso para nós há um nível de confiança aqui também de algum risco que a gente está comprando sempre há algum nível de confiança e isso em tudo isso vale para o mercado também vale para as trocas comerciais para as relações comerciais empresariais a confiança é fundamental e é uma das coisas que os economistas também usam isso que a confiança tem a ver com a previsibilidade é bacana que eu recentemente tive a sorte de visitar o Japão fiquei quase três semanas lá e a gente vê essa confiança que existe lá nas relações entre as pessoas e isso também é fundamental para o desenvolvimento econômico para a prosperidade para a segurança é como as pessoas confiam umas nas outras de como cada um vai atuar de acordo com o que é esperado com o que é a sua responsabilidade que ninguém vai falhar esse é o esperado e esse é o executado e isso também é fundamental para uma nação a gente acabou de fazer um episódio sobre o livro O Otimista Racional do Matt Ridley e uma das teses dele é que a confiança precede o desenvolvimento econômico tem algumas pessoas que falam que a confiança vem depois não é algo necessário para que algo cresça economicamente para que aconteça a troca para que aconteça a troca exato que a tese dele do livro é a troca eu tenho uma última pergunta Júlio faz a tua e depois faz a minha eu ia só encerrar eu ia só encerrar vou fazer a última pergunta bem rapidinha pergunta do Free and Capstan Fernando falei no pacote de biscoito onde acabam Selic e PSA e 20 20 year T-bill e BTC no final de 23 caramba vamos lá primeiro Selic é eu vou chutar que tem que ser preciso pode ser ao redor é um chute ninguém vai te cobrar isso aí vamos ver eu acho que 11 e 75 11 e 75 e PSA e PSA aos 5% eu acho que está bom 20 year T-bill título da dívida americana de 20 anos de 20 anos está quanto hoje vamos ficar o de 10 anos que é a referência principal hoje está 13 e meio eu diria que 4% ok vai subir ok bitcoin estamos chegando no halving logo mais vai subir ou não está influenciando aqui meu chute hoje está chegou a 23 mil ano que vem vamos colocar dá para colocar uns 30 mil 30 mil muito bem prazer enorme adorei o papo considerações sinais e dica de livro olha só dica de livro vamos bom considerações finais primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade acho que a primeira hora da conversa até foi bem aprofundada quem gosta desse assunto vai aproveitar bastante sempre as ordens para discutir esses e outros assuntos acho que um tema que vocês tem que abordar mais é mudança climática transição energética emissões de carbono gases de estufa e tudo mais precisamos de dicas de convidados vocês já trouxeram o Marcelo Lopes né sim trouxemos o Marcelo Lopes falar de urânio mas aceitamos dicas só responder em qualquer comentário mandar DM pra nós a gente aceita dicas boa um pouco depois da entrevista ele mudou a tese a tese principal dele saiu do urânio e foi pra algo que faz muita fumaça ele está nas duas cannabis cannabis e urânio explode depois fuma Marcelo brincadeira eu estou contigo nas teses vamos lá o livro que eu recentemente eu tenho lido vários eu estou em série lendo os do Vaclav Smil que é um cientista que estuda transição energética mudança climática ele é um ativista ele é muito referenciado pelo Bill Gates como a grande o grande guru dele pra esses assuntos sei que o Bill Gates está com o filme um pouquinho queimado especialmente pós pandemia e tudo mais mas enfim ainda assim é uma referência e eu li dois livros dele já Energy Transitions é um recente no momento eu estou lendo um chamado Energy and Civilization A History o primeiro que eu li dele é sobre básico sobre energia energia mas tem vários deles tem um sobre como o mundo funciona o outro que os números não aumentem numbers don't lie eu acho qualquer um deles recente ou esses mais renomados vale a pena porque é uma visão muito pragmática e científica de como o mundo funciona do ponto de vista da energia as transformações que as revoluções energéticas trouxeram como por exemplo a descoberta do petróleo e traz uma pegada muito pé no chão do que é possível e o que não é possível quando se fala de mudança climática e transição energética é bem bacana uma das conclusões básicas é que a era do petróleo dos combustíveis fósseis estará conosco por muitos anos ainda por mais que o Fórum Econômico Mundial queira acabar com a indústria amanhã muito bem ótimo ele acredita na subida dos mares ou não? ele fala até da subida dos mares? não foca muito é um possível efeito mas não é o principal é geralmente isso é o mais que salta aos olhos de quem não está dentro dessa conversa sempre fala nessa subida dos mares e tudo mais que é algo mega polêmico Ursh muito obrigado por ter aceitado o nosso papo foi muito legal conversar contigo sempre é bom conversar contigo quem nos ouviu agora aqui ouça o Ursh lá nos outros momentos que é o episódio 77 e o episódio 167 então a gente conversou com ele e me cobrem se eu falei alguma besteira me contradisse alguma coisa assim podem colocar aí nos comentários quero saber o primeiro episódio o 77 foi no primeiro mês da pandemia então naquele naquele mês lá todo mundo se comprometeu com alguma coisa mas eu ouvi hoje eu ouvi hoje as duas entrevistas e então resistiram ao teste do tempo além de livro o Ursh falou de um documentário no meio do nosso episódio que é Fraude a Grande Recessão é muito bom é muito bom mesmo para entender uma ótica boa o documentário do Madoff do Netflix vale muito a pena são quatro episódios todas as dicas estarão nas nossas notas do episódio no nosso site era isso então valeu até a próxima muito obrigado até a próxima obrigado até a próxima valeu tchau tchau